Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast. E antes de apresentar o convidado, só lembrando, hein, você que quer se convidar ou convidar alguém, me mande um e-mail, sou eu mesmo quem leio, eu mesmo vou te responder. É o podcast arroba profdiegopureza.com.br, tá? E ó, o nosso convidado, sempre tem aluno pedindo e, graças a Deus, ele veio, o cara é gente boa pra caramba, tá trocando ideia nos bastidores. O cara é super gente boa. Resenha. O papo tava, ué, resenha é boa, demais, vão curtir, vão curtir, vão curtir. Ele é investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele é professor da Cadepol, professor de Criminologia em cursos preparatórios pra concurso público. Seja muito bem-vindo, Ricardo Fernandes. É, ô, beleza, muito obrigado, Diego. Seja bem-vindo. Obrigado. É, meu, show de bola tá aqui com vocês, ver se bater esse bate-papo, né, sai lá de Itabuão da Serra, vim aqui pra São José dos Campos. São José dos Campos. São Marinhas aí de entrada. É, mas cara, muito obrigado aí pelo convite, né, foi o... Um aluno me indicou, pô, se bateu, conheço você já de mil e anos já, né, Pô, que honra. É, muitos vídeos, né, do YouTube, falaram, não, vou te copiar ele aqui, desse aqui. Já tá levando, tá levando um caneca, tá levando um livro, ganhou presente. Agradeço aqui, ó, vou dar mais um livro pra dar referência, fazer referência, e ainda fala assim, ó, ele copiou de mim, viu? E hoje... Obrigado aqui, meu, pela sacaneca aqui, show de bola. Tamo junto, tá na correria hoje, é professor da Cadepol, policial civil, é professor de criminologia. Ah, também, também dou aula também de... Hoje eu tô dando mais aula de história, cara. De história, de história. Pra turma da polícia militar. Caramba. Pessoal colocaram, me colocaram na turma da polícia militar, deu certo lá, e eu pego a meninada e dou aquele show na cabeça deles, mano, vamos estudar, vamos comer o livro, vamos... E aí a galera gosta, tamo até... Hoje eu dou aula mais de história, tanto que o livro que tem pelo Alphacom, tem um livro de questões de criminologia e de história também, né? Ô, caramba. Então tá... Tá legal. História eu acho legal. O que que é aí de história pra PM? É história do Brasil? Ah, não, por exemplo, é história do Brasil e história geral, né? Desde a Primeira Guerra até os dias mais, os dias atuais ali, Guerra Fria... Cara, história é um negócio que eu tenho um puta... Tipo, como fala? Eu não estudei na escola e depois eu falo, puta, devia estudar, é, cara, puta, cara. Você fica meio burrão, não sabe de nada. É, exatamente isso. Aí o mais legal é que você pega a meninada agora, né? Porque pra PM é entre 18 anos e no máximo 30. Então, você pega a média de 18 a 24 anos. O pessoal não conhece nada, assim, já é muito pra trás, né? Então, você faz a relação do que tá acontecendo com os dias atuais, com a questão política, a questão econômica. Meu, aí você dá aquele show lá, fala um pouquinho mais de zoeira pra galera... E na escola a gente não dá valor, né, cara? Não, a história não dá, né? A gente vive ouro, né? Eu brincava lá, né? Eu sempre brincava, ó, não sou comunista. Não sou... E nem só a tiazinha lá da história, que vocês não estavam prestando atenção. Vamos lá, vamos trocar ideia. Aí o aluno se abre. Aí, meu, aí o aluno não se abre, né? Você fala, ah, vamos passar. Eu falei, ó, pra que você vai aprender isso aqui? Eu não sei. Mas você vai ter que colocar o x no lugar certo, então vamos aprender e vamos lá. Não, é esse perfil também que eu curto como professor. É o professor que faz o cara colocar o x no lugar certo. É, exatamente isso. Sem querer dar rodeio, aquela acadêmica maçã. O cara virar um juiz ali. Pra concurso é passar em concurso. É, exatamente isso. A linguagem, né? Bem... Você tem que estar sempre preocupado com essa linguagem. Principalmente com o jovem, né? E a maioria vem de escola pública. Exatamente isso. Tem dificuldade, né? Tem grandes dificuldades. Então, às vezes, você repassa. E eu vou falar, é tão interessante... O legal do... O pagamento legal é exatamente isso. O pessoal, pô, eu não gostava de história. Pô, agora eu tô... Pô, até comprei um livro. Tô levando suas aulas ali. Falei, pô, que legal, hein, cara? Você... O cara muda pra vida. Você vai dar valor na história só quando você mais tá mais velho. Quando você é moleque, você anda pra isso. Na escola, a gente não liga muito. É, é verdade. Moleque é idiota, não adianta. Não, moleque é idiota. Vai, vai... Mas, mano, tem que falar coisas. Para de pensar em mulher um pouco aí. Vamos lá, vai. Pô, Ricardo. Eu tô curioso pra saber como começou pra você no mundo dos concursos. Você é de família de servidor ou veio de zero? Nada, 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 cara. Assim, a minha realidade, assim, o pessoal se identifica bastante. Porque é aquela realidade. Pô, cresci ali na grande periferia de São Paulo. Em Budazartes. É, quem é na periferia, aí foi de escola pública. Não tinha nenhum familiar servidor, nenhum conhecido superior. Sabe? Então é aquela realidade bem simples. Não é de passar fome e tal. Mas aí os pais trabalhavam, você começou a estudar e não levava a escola sempre muito a sério, né? Eu não gostava disso. Não, não, não. Fiz isso, meu. A polícia aqui, acho que às vezes tem uma característica. Eu brinco assim, né? É o arregaçado mesmo. Que é pra escola tirar o seu saco da professora lá. Pô, é uma característica do policial aí que você vai comer lá, pô. E aí, o que você quer da vida? Não quer... Nem sabe o que ele quer da vida. Aí vai entender no cursinho, ele vai entender o que ele quer da vida. E vai estudar. Então foi mais ou menos assim. A minha infância, adolescência, comecei a trabalhar. Mas eu sempre tive vontade de ser policial. Eu entrei na polícia por realização... Sonho de criança. Sonho de criança mesmo. Aquele negócio de criança, brincadeira. E eu lembro assim, eu tenho alguns flashes, né? Até eu passar pra polícia civil, entrar na polícia civil. Aí eu tava vendo os flashes da infância. Eu tinha oito anos, eu tava brincando de carrinho assim no chão. E tava passando uma reportagem no Jornal Nacional. E falava, eu acho, de profissão. E meu pai começou a conversar com a minha irmã na sala. Sobre profissão que ela queria ser e tal. E eu tava brincando no chão. E aí ele falou bem assim pra mim. Ele falou, e aí, meu filho? Aquele... Meu pai é aquele tipo, velho clássico, né? Aquele velho clássico. Barrigão, cabelo aqui no peito, cigarrão na boca. Aquela voz velha. O que você quer ser quando você crescer? Aí eu pensei assim. É o primeiro flash que eu tenho na minha vida. Eu tenho oito anos assim. Aí eu pensei assim, falei... Rapaz, eu quero ser polícia que luta a Karatê. Aí ele olhou pra mim assim. O que você quer ser mesmo? Falou no meu cobra. Polícia que luta a Karatê. Acho que é o que é essa questão mesmo dos filmes. Aí ele falou... Meu filho, grandes merda. Você quer ser? É, lógico, mano. O velho trabalhava com contravenção. O velho era apontador de jogo de bicho, mano. Criava família assim. Não gostava da polícia nem por dentro. Aí não falava que o tecnológico dela falava. Foi o primeiro... Foi o primeiro... Falei, caraca, mano. Foi o primeiro incentivo que eu tive pra polícia. E é interessante, cara. Que é perigoso isso. Porque às vezes o que você fala pra criança... Ou pra um ano... Você mata, né? É verdade. O maior desejo. E ali mais ou menos que matou. Congelou o desejo. Aí eu passei a adolescência. Viu pra escola. Aquela escola... Pô... Você é aluno nota C, né? Anota C. Aluno nota C. Passar, né? Só em jogo de... Só na educação física tirava A. E o resto era nota C. E aí foi o ensino médio empurrando. Eu comecei a trabalhar já. Comecei a trabalhar na rede grande farmácia. E aí depois eu falei... Ah, já terminei o ensino médio. E aí foi onde eu tive... Já nem gostava de polícia. Falei, pô... Que polícia, mano. É um negócio de polícia aí. Eu nem gosto de polícia. Desencanou mesmo. Desencanei mesmo. Aí você tinha até raiva. E aí você tinha ainda... Você vive nos grandes centros urbanos. Periferia. Tem toda uma questão do meio social. E aí você nem gosta de polícia mesmo, né? Falei, pô... Essas polícias aí... E aí você tem uma visão. A visão não era a visão. Ah, a polícia é corrupta e a polícia militar é truculenta. É uma visão assim... É verdade. Uma visão generalizada do negócio. Falei, então a gente não gosta disso aqui, não. E aí, quando eu trabalhava na farmácia, cara, nessa rede grande, tinha muitos roubos. Roubo, 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 roubo direto. Os caras iam lá, roubavam e tal. Você chegou a ser assaltado lá? Eu cheguei, cheguei. Chegava lá, os caras... Vai pro fundo, vai pro fundo. Apelava. E aí o que acontece? Aí foi onde eu tive o primeiro flash de novo com a polícia civil, cara, novamente. Que hora... Adolescente, falei, vou trabalhar, vou ver jovem adulto, arrumar emprego, sigo minha vida. Assim normal, talvez casar e vai indo. Vai lá. Vai na média, né? Aí, cara, quando ele pegou e... Aí eu achei muito louco quando os policiais civis ali pararam, cara. Aquela barcona preta, aquela blazer, mano. Aí saiu um japonês fortão lá, uma mina de óculos escuros, assim, calçadinha, cheia de arma. Eu falei... Mas que negócio muito louco, né? Fazendo filme mesmo. É, parecendo um filme de barba. Porque a visão que eu tinha era mais militarizada, a polícia militar, né? Sim. Não tinha essa questão, esse meio glamour, né? O tira da pesada. O tira da pesada. Os caras destruem a cidade inteira, né? Então eu falei, mano, que negócio da hora, que carrão da hora. Os caras muito... Que moel, né? Mano, muito louco. E eles vieram, né? Com as fichas naquela época. Tinha as fotos, né? Ó, quem que tá aqui? Vocês conhecem esse... Quem que roubou? Foi esse moleque aqui? Foi esse aqui? Não, a gente vai dar um jeito. A gente vai pegar esses caras aí. A gente tá na investigação. E aí, porque geralmente o gerente tinha que ir lá fazer o boleto de ocorrência, né? Então você teve... Tinha esses contatos aí. Às vezes eles paravam antes de fechar a loja. Ó, tamo por aqui. Fala, nossa, a área é nossa aqui. Então pode ficar tranquilo que a gente vai... Caraca, a área é nossa, mano. O negócio... Pô, tem negócio da hora, né? E aí, mano, aí foi isso. É onde eu comecei a me... Aí me formei. Aí comecei a estudar em educação física, tal. Falei, putz, pra educação física. E nessa pegada, teve outro flash, que foi o... O Deivão, cara. Ele é agente de telecomunicações da Polícia Civil. Ele, em 2005, ele era da turma... Era da nossa turma. E ele passou pra civil, cara. E aí... Ah, da sua turma na faculdade. É, da faculdade. O colega da faculdade... A faculdade é aquela zoeira, né? Moleque, cote, vinte e poucos anos. Todo mundo zoando. Ninguém quer saber de estudar. Toquei pro bar. É, igual a escola, né? Mas com plus ainda. É, igual a escola com bar. É, tipo o bebê, né? É igual a escola liberado com bar, mano. E o Deivão, cara, puta, passou pra civil concurso de 2005 que teve. E aí a gente falou, caraca. Deivão, mano. Mas o Deivão, mano. O Deivão nem estuda, mano. O Deivão é uma zoeira. Eu falei, mano, eu fiquei dois anos estudando. Fiz cursinho, fiz isso. Estudei. Ainda nem caí aquelas matérias como são as atuais, né? Eram as matérias gerais. E a gente falou, caraca, mas... A gente falou, civil, passou pra civil, mano. Puta, mano. Que negócio louco. Era muito distante, né, cara? Você falou, polícia civil, caraca. Os caras... Meu, aquilo ficou. Eu falei, mano. No final do curso, assim... Eu já... Em 2006, assim, em 2007. Falei, mano. Virei... Virei protestante, né? Aceitei Cristo. Falei, mano. Vou começar agora uma vida certinha, assim. Que eu quero ter um objetivo na vida. Buscar alguma coisa. E foi nisso que me veio novamente, cara. O sonho de ser policial. O que você quer ser da vida? O que você quer? Falei, meu. Não tinha outra... Nem gostava de farmácia, mano. Falei, eu trabalhava lá. Falei, mano. Seu amor de Deus. Quero sair desse lugar aqui. Me formei. Comecei a dar aula. Aula de ginástica, academia. Dando aula em escola. Fazendo aquele monte de coisa. E aí, aquele sonho tava... Putz. Tava lá na cabeça. E o meu primo estudava pra militar. Polícia militar. E aí, a gente começou a estudar junto. A gente começou a estudar junto. Eu até prestei pra militar. Falei, ah, eu acho que vou prestar. Pô, eu sou um menino de Deus. Eu sou um menino bom. Eu vou prestar pra bombeiro, né? Bombeiro. Bombeiro não precisa matar os outros. Não precisa... Não, eu vou salvar a vida. Eu sou um menino de Deus. Eu sou de Jesus. Aí, eu comecei a salvar. Aí, eu comecei a estudar, cara. Aí, eu comecei a estudar pra bombeiro. Aí, passei na primeira etapa. Aí, é onde veio o outro flash. Que eu falo pra vocês. Aí, viu? O outro flash. Eu namorava com a menina de Santo André. E aí, cara. A gente trocava muito ideia pro telefone. Se vê, afinal de semana. E aí, eu tô conversando com ela no telefone. Daqui a pouco, você entra os caras. Fala, vai, sua vagabunda. Vai, não sei o que lá. Pá, pá, pá. Começa a xingar ela. E assim, meu. Você fica lá do outro lado do telefone. Vai, vou matar você. Não sei o que. Aquele... Aquela impotência, cara. Eu peguei e liguei pra PM, cara. Um nove zero. A sua... Você tava trocando ideia com a sua... Com a minha namorada. Com a namorada. Os caras abordaram ela. Ela tava dentro do carro. Começou a botar pânico nela. E ela derrubou o telefone no chão. E você ouvindo os caras botando pânico nela, cara. E você desesperado, assim. Caramba. Não poder fazer nada, né? Liguei pra polícia militar, mano. A polícia militar fez o contato com os caras. Falei, ela mora em Santo André. É nesse endereço tal, tal. E aí... Beleza. Mas você fala da onde? Fala de Embu. Mas como? É que ela mora na hora à distância, né? Beleza. Os caras fizeram o contato lá. Via Copom, cara. Depois os caras levaram as coisas e foram embora, né? E quando ela chegou na casa dela, meu... A polícia militar já tava lá, mano. Falei, puta que funciona, mano. Falei, caralho, mano. Que trampo do caramba, né, mano? Aí eu falei... Aí que eu falei... Puta, bombeiro caramba, mano. Eu detesto o vagabundo, tio. Eu até assim... É, eu falei, não. Eu falei, não. Negócio de bandido. Esses caras 157 cobram o celular dos outros. Bota pânico na sua mulher, na sua família. Cara, aí eu falei... Quando você sente essa sensação de potência de não poder fazer nada. Eu falei, não, cara. Eu vou pra briga também. Isso aqui é uma guerra. E já era. É isso que eu quero, Deus. É isso que eu quero. Eu quero ser investigador de polícia e vou ajudar pra isso. E aí foi isso, galera. Aí saiu 2008. Já tava informado. Já dava aula, já. Aí foi reprovado na PM, né? Psicológico, né? Vai aceitar doido. Todo mundo foi reprovado. Não, mas é, mano. A polícia civil aceita a doida. Tira lá. Os caras cortam. Caio na questão de tatuagem. Ainda tinha esbarado de tatuagem. Analisar a tatuagem lá. Aí eu caí. Falei, ah, deixa pra lá. Meu negócio é tira. Aí saiu o edital de tira de 2008. Saiu o edital de investigador de 2008. Que era de ensino superior já. Mas depois os caras brigaram. Era virar... Ficou de ensino médio. Mas aí começou a cair criminologia. Começou a cair, né? Um direito mais aprofundado. Já pegou nessa virada, então. A virada. Lógica. Aí eu falei, puta, lógica? Mas o que que cai em... O que que é lógica? Ninguém... Foda. Cara, ninguém nem sabia. Aí eu fui lá, como sempre. Falei, ah, eu sou o cara, né? Fui na banca, comprei aquela postila. Aquela postila vagabunda lá. Zoada, que eu nem posso nem falar o nome. Mano, tudo dá aquela postila grossona, meu. Zoada. Eu falei, não, vou ler isso aqui uns dois meses e vou passar, né? Cara, aí quando eu abri aquela prova da polícia civil, eu vi aquela prova da polícia civil, eu vi a João, João prendeu o Pedro, o Pedro matou o João, o João e Paulo. Eu falei, mano, que negócio que é esse, tio? Eu vi... Criminologia de... Um negócio sério, lombroso, mano. Eu... Mano, aí eu falei, cara, português, separação de sílaba. Eu falei, mano, paroxítona, paroxítona, a gente pensava que sabia. Eu falei, pô, eu sei português, sabia nada. Eu falei, mano, burrão pra caraca, bicho. A gente vai levar tudo nas minhas coxas. Tomei um pau, cara. Tomei um pau em 2008. 2008. Falei, mano, não, 2009. Teve de novo as remanescentes, as vagas de remanescentes desse concurso de investigador, que acredito que foi um dos mais difíceis que teve nessa virada. Porque a informática veio pra regastar. Eu lembro dessa época, eu lembro. O pessoal que era técnico de informática, eu falo, mano, essa prova aqui é nível, nível, uso, cara, de nível superior, cara. É PF. Falei, ninguém entendia. Naquele momento, cara, na época, era 2008, mas não era como é hoje as informações. Não tava muito aberta. Era, puta, código fonte, protocolo TCP. É, era um TI. Aí eu falo, mano, não, isso aí, beleza. 2009 fiz da mesma forma, fiz da mesma forma, cara. Então, quando eu falo nessa pegada de estudar, a gente, você não sabe como estudar, né, cara? Aí você estuda daquele jeito, deitado na cama, dorme, estuda uma matéria que você, é só porque você gosta, a outra você não gosta, nem lê, daqui a pouco você tá dormindo, faz o resumo, não responde. Não tinha, eu não tinha, é... Referência. Referência, não tinha doutrina, não tinha disciplina pra estudar. A gente dava de qualquer jeito. Não tinha um método. E achava que, eu não tinha um método, exatamente. E achava que, a gente achava que estudava um pouquinho e passava. E é lá, meu, outra bomba novamente. Aí você vem informar de 2009, foi pior que 2008. Aí veio, aí eu falei, tô nessa caminhada, eu vou, eu quero ser polícia civil. Aí em 2010, cara, escrevão, chegou um momento que eu falava, mano, eu quero entrar na polícia civil, eu não sei qual cargo, eu quero entrar. Teve de escrivão. Aí escrivão, cheguei na prova lá, já estudei um pouquinho melhor, já tava um pouquinho melhor, mas não tá, você não tá preparado. Então a galera hoje é muito, é muito dinâmica, o pessoal quer resultado muito rápido. Mediatista, né? Mediatista, e não é, cara, é um processo que você tem que voltar, reaprender novamente. E vai, em 2010, eu cheguei atrasado na prova, meu irmão. Puta, aí eu falei, pensa num cara vagabundo, eu falei, eu sou um vagabundo, bicho, cheguei dois minutos atrasado, portão fechado, aí eu via, e assim, era a polícia civil que aplicava a prova, né? Aí você via, mano, aquele monte de viatura, eu falei, mano, que negócio, eu falei, mano, eu saí triste, eu falei, aquele dia, eu falei, mano, eu sou um vagabundo, agora eu preciso tomar um jeito, e fazer alguma coisa, e eu preciso, aí foi onde eu comecei a procurar cursinhos, e cara, e era caro, era longe, era longe. Você trabalhava na época, dando aula de... Eu trabalhava, eu tava dando aula já em escola pública, detestava, dava aula em escola pública, eu fui professor, era professor de educação física, aí complementava, dando aula em academia, e à noite eu ainda dava aula de eventual, né, cara, pra complementar a renda. Eu já tinha casado nessa época, eu casei em 2010, em 2010, aí, mano, grana curta, pagando aluguel, e não era, não tinha tanta informação, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, eu falei, eu tenho que, eu tenho que chegar no meu sonho, mano, mas era muito distante, falei, vou fazer um cursinho, aí meu primo, que estudava comigo lá pra polícia militar, ele começou a fazer esse cursinho lá no Imbu, no curso Menezes, senhorzinho escrivão, cara, escrivão que dava aula no curso na casa dele, era aquela coisa bem informal assim, e eu falei, vou assistir, aí teve uma palestra, lembra, naquela época, apareceu um negócio chamado Instituto Marconi, palestra do Instituto Marconi, é do Cristiano Menezes, inclusive eu dei aula no curso dele, virou unipol, eu cheguei a dar aula lá, né, não vou mudar as histórias, não, eu fico complementando, mudando, aí eu vi Instituto Marconi, vem uma palestra, eu vi uma palestra lá, fui lá no centro, eu vi, puta, estudar, eu falei, mano, mas não tem grana, cara, era muito caro, naquela época, naquela época, tipo 300 reais, cara, era muita grana, só pra fazer que pagar aluguel, eu falei, e aí, o que que acontece, a grande maioria das pessoas tem essa dificuldade, né, cara, dificuldade financeira, você tem que trabalhar, tem que estudar, não tinha conteúdo gratuito na internet, não tinha, cara, não tinha conteúdo, não tinha nada, cara, é, o YouTube 2010, é, aí, aí, cara, o que que aconteceu, eu peguei e foi, ele falou, mano, vai lá no cursinho do Menezes, vai lá, aí eu cheguei no curso, foi muito legal, né, que eu cheguei no cursinho, aí era na casa dele, bati lá no Imbu, aí abriu a porta a mulher dele, né, não, é que eu quero vir aqui, o curso, tal, conhecer, aí a mulher dele brava, né, dona Ivete, infelizmente os dois são falecidos, né, e aí ela falou bem assim, você sabe o nome do nosso país? Brasil? Eu falei, não, República Federativa do Brasil, essa é uma das perguntas que pode cair na sua prova, você tá preparado? Ela falou, mas eu queria saber do curso, não, vem aqui assistir uma aula, e depois você conversa comigo, o curso é 200, é 180, nem 200, eu falei, tá bom, cara, eu fui assistir uma aula, cara, e aí eu me encantei, mano, a primeira aula que ele foi dar, era tipo, era, tipo, 15 de dezembro, era a última aula que ele ia dar, porque ia fechar o curso em dezembro, e começava de novo em janeiro, né, e aí 2010 isso, aí olha só a caminhada, aí eu peguei e falei, putz, cara, aí ele foi lá, ele deu aula, ele colocou uma camiseta da Cadepol, assim, ele entrou assim, vocês estão vendo isso aqui? É um senhorzinho de 60 e poucos anos, cara, o cara é muito bom, cara, escrivão, escrivão de polícia, bom de conversa, cara, sim, ele é um cara que é amável, amável assim, e assim, a gente sempre, eu tinha sempre na cabeça, por isso, um pouco rude, carrancudo, tinha até medo de perguntar ele, ó, isso aqui é a Cadepol, isso aqui é o sonho de vocês, vocês tem que se preparar pro sonho de vocês, como que vocês vão, aprendendo, estudando, aqui, aí ele começava a passar, é, a aula de gramática, aí cantava, é as classes de palavras, é isso que quer na prova, as classes de palavras são 10, as classes, arruma isso aqui, o pessoal fazia pergunta, cara, tinha cara lá, que tava acho que há uns 10 anos lá, acho que o pessoal não ia, não queria passar em Google, porque se sentia bem lá, é uma terapia, ele, mano, se você sentasse, conversasse com ele, você já tava sentado lá, estudando com o ursinho lá, você ia, você ia, a polícia, a polícia, tudo era, e ele, cara, ele, eu falei, ele dava uma aula de português assim, então, eu falei, cara, mas português, era uma coisa assim, que a gente já já, tão complicada, a professora sempre falava que era difícil, tudo muito difícil, ele falou, não, é fácil, difícil é o que você não sabe, ele vinha, fazia uma introdução primeiro, sabe, colocava você, trabalhava autoestima, vinha, nivelava, cara, eu falei, eu falei, aí eu me encantei, cara, eu falei, mano, eu falei, eu nunca vi isso, eu dava aula, mas eu nunca tinha prazer de dar aula, assim, eu dava aula, mas por causa do dinheiro mesmo, porque, não é nem negócio, é pra pagar conta, é pra pagar conta, criançada, chata, adolescente, chato, mano, eu falei, mano, eu gostei daquele curso, cara, e lá, lá, eu comecei a aprender, é, metodologia de estudo, e isso foi depois de você ter, tomado três bombas já, tomado três bombas já, foi 2010, aí 2011 começou, aí eu, eu fui, essa aula, e depois de 2011, não, não, eu quero estudar aqui, vou estudar agora, eu sei que eu consigo, e ele dava aula de tudo, mano, e ele dava aula de tudo, ele dava aula pra PM, ele misturava tudo ali, PM com civil, ele dava aula de história, geografia, matemática, português, eu falava, mano, que velho, sábio, eu quero, esse cara aí, mano, ele é, ele é embaçado, as pessoas gostavam de estar lá, né, cara, sentiam bem, cara, aí ele falava, ah, sua mulher, aí vinha o pessoal reclamando, a minha mulher tá enchendo o saco, traz ela aqui, vou conversar com ela, tem mulher, é, tem mulher, quer igual a mulher cocô, quer uma mulher só reclama, reclama, não pode, olha, você tá estudando, tá bem, e ele pegava assim, as pessoas com grande dificuldade, é legal quando você pega uma pessoa pronta, assim, já tem nível superior, tem tudo, e, e é show de bola, é mais fácil, agora você pega a pedra bruta, dificuldade, ele falava, eu gosto, você tá quanto tempo você estudar, 10 anos, ah, essa que eu gosto, é isso que é bom, gostava do desafio, transformação, cara, então, boa parte, eu trabalho lá no Gói Itabão da Serra, entre essa década de 90 e 2010, boa parte das pessoas que trabalham na região, passaram pelo curso Menezes, cara, e eu fui estudando lá, eu comecei a aprender, e teve três professores, show de bola, nessa minha caminhada, assim, que eu tô, é um pouquinho longa, mas eu acho que é interessante, claro, porque teve o Menezes, ele motivava, né, motivava você, vai e persegue atrás dos seus sonhos, vai em cima, você tá fazendo uma coisa certa, quer estudar, vai mudar a sua vida, e, e, mnemônica, música, eu ainda não tinha contato com isso, falei, caramba, aprendi por música, mano, vai, a criança aprende por música, aí depois vocês tiram a música da criança, e aí não quer aprender, não é isso, e, então, e, aí teve o, escrevão Luciano, Luciano que tinha estudado lá, e virou professor lá, o Luciano é escrevão, hoje o Luciano, ele é, ele tem um, a sua escola de armamento de tiro, né, o cara, o cara pra caramba, o Luciano só que é aquele negão assim, e ele vai, ele já era porrada, o irmão, suas costas tá doendo? Se não tá doendo, não troca ideia comigo não, você tem que estudar, você tem que doer, quem estuda, dói as costas, e aí ele fala, ele começou a ensinar metodologia de estudo, ele falou, você tem que ler o manual do concurseiro, não é isso? É, quando eu vi o Alexandre Meirelles aqui, eu falei, putz, que da hora, cara, porque, eu falei, ninguém, só que assim, você falava pra 30 pessoas, só um ou dois que vai fazer o resto, vai fazer o manual, vai, ele falou, aí eu peguei e li o manual do concurseiro, cara, eu falei, até hoje eu utilizo como metodologia o manual do concurseiro, estudar por hora líquida, né, reparte em grupos o negócio, se vê o momento que é ideal, se é muito barulho, você estudar outro dia, ou a noite, e eu usei a, mano, eu comecei a colocar, aí comecei metodologia de estudo, ele falou, pra passar no policial, você vai estudar 4 horas por dia, 2 horas matérias por dia, e em 6 meses você consegue passar, aí eu falei, mano, eu estudava 4 horas líquidas, 6 horas ali, aí ele comecei, eu falei, ninguém estudava, só eu que estudava, ele falou sério mesmo, ele falou sério, não, se o cara passou, se o cara for ter um caminho, tinha outro, aí tinha uns malucos também lá, né, que era o Charlie, o Charlie hoje é agente policial, ele vai ser professor da academia também, de polícia de armamento e tiro agora, ele tá nessa fase, o Charlie tá lá no interior, cara, tá lá em Andradina, a Damantina, o Charlie também era da hora, o Charlie era, mano, nem se for pra faxipol, eu quero ser polícia, e a gente pegou aquele grupo, sabe, ficava um ajudando o outro, e ele falava bem assim, mano, aí o Luciano falou, mano, eu não tenho religião, não acredito em nada, mas o professor que me falou, imaginava, ele falou que ajudou esse negócio do santinho dele, que ele tinha aqui, escolar de santo, aí ele usou e deu certo, eu também usei e deu certo, Charlie, ah, mano, eu também vou usar também, eu não acredito, já era e dava certo, isso aí foi o Charlie, né, eu já tava, não, falei, não, é isso aqui, isso aqui, vou estudar, cara, e aí teve o João, o João Kleber, que era da aula de criminologia, foi onde eu tive contato com criminologia, que ele ensinou por palavras-chaves, estude por palavras-chaves, faça o resumo do resumo do resumo, vira o resumo, você torna a palavra-chave, esse trabalho aqui é organograma, assim nesse sentido, então eu peguei esses três pilares, a ideia de você se motivar, você trabalhar, ser uma didática fácil, divertida, mnemônica, inventar palavras, músicas, peguei a do, Luciano, de ter metodologia, a hora, disciplina, fazer as coisas do jeito que tá, e com o processo que vai, você vai mensurar tudo de forma estatística, você vai chegar a fazer a prova, sabendo quanto que você vai acertar, chegar a um ponto, e peguei o João Kleber através do organograma, então isso aí, de, de aluno, eu começava nos intervalos, a gente chegava mais cedo, ajudar a galera, eu comecei a dar aula, aí eu falei, putz, eu me apaixonei por dar aula, então aí, aí consegui passar na primeira fase da polícia civil, tanto do curso, tinha mais ou menos uns 30, 30 mais 30, 40 pessoas, três pessoas passaram pra prova oral, foi de agente de telecomunicações, nessa deu certo, quando você começar a utilizar, eu utilizei metodologia, ensino e disciplina de estudo, aí deu certo, o resultado veio, aí, porque eu fui reprovado muito tempo, em outras, eu fazia, nessa corrida, eu fazia, também, comecei a chutar pra tudo quanto é lado, né, e era reprovado pra tudo quanto é lado, chegou um ponto, eu falei, não, você não precisa, tem que chutar pra todo lado, você tem que direcionar, pra onde você quer ir, mais ou menos, qual que são paralelas, qual que dá pra fazer, qual que não dá, aí eu fiquei na, não, é polícia civil, passei a primeira fase, aí depois teve a, o TAF, aí depois tinha a prova oral, né, foi a última prova, acredito, da polícia civil, de nível médio, de telecomunicações, com prova oral, e aí, cara, a gente ficou treinando pra prova oral, foi aí onde eu conheci o Thomas, o Thomas, né, o Thomas tava aquele nerdão, ele tava ali, ele falava, ele era todo sério, assim, falava, ó, eu estou estudando esse livro aqui, conversando com outro cara, eu na frente, esse livro aqui, eu ia específico para a prova oral, tal, vai te ajudar bastante, aí eu olhei assim pra trás, falei, ô meu irmão, você tem como me indicar esse livro? Aí ele me indicou o livro lá, usei, e ele foi ver a minha prova oral, né, aí falou, você foi muito bem, eu falei, não, não, tô ferrado, tio, tô ferrado, ele falou, não, você foi muito bem, você foi formal, nesse momento já da prova oral, eu já tinha passado já, aí eu comecei a ser aprovado, eu passei em dois concursos para o professor, para o professor, nesse, nesse, nesse inteirinho, da prova preambular para a prova oral, eu passei em duas provas para o professor, numa prova de educação física lá na, retrodimbo das artes, nessa eu fui bem, né, fiquei em primeiro, segundo colocado, e passei para o professor no estado, então, eu consegui conciliar os dois, os dois cargos, só que aí eu não conseguia estudar, então, eu estudava, cara, então, mas aí eu falei, aí a galera foi para, os que foram aprovados, foi eu, o Charles, porque naquela época tinha que acertar 50% de tudo, né, foi eu, o Charles e o Rafa, que passamos para a segunda fase, aí a outra galera não foi, você fica até aquele negócio assim, porque a gente passou, e a galera não passou, né, cara, você fica até, pensando nos caras, e a gente, vamos, aí eles foram fazer outro cursinho, e eu falei, mano, eu vou ficar onde deu certo, meu irmão, eu vou acreditar no Menezes, é o Menezes, eu vou te preparar para a prova oral, sabe como eu vou te preparar? Você vai dar aula. E você tinha medo de falar em público? Cara, não tinha, eu já era professor, eu tinha facilidade, aí eu falei, mano, então, dá uma aula de criminologia, dá aula de criminologia, o professor já tinha saído, não tinha problema de criminologia, né, e ele não dava aula, você vai dar aula de criminologia, Menezes, como que eu vou fazer? Não, relaxa, aí eu falei, ele era fantástico, ele falou, tá vendo aí, cara, quando ele faleceu, cara, foi um dia, foi um dia muito triste, eu faleceu, eu estava na academia de polícia, de investigador, aí quando ele pegou, ele falou bem assim, vai treinar, você confia? Vai, vai ensina a galera, você vai aprender, quando você ensinar, você vai ver, você está preparando você, e ele, ele tinha umas macetes psicológicos, para a prova oral, todo mundo tinha medo, ele falou, imagina, você vai imaginar, é sua mãe que está ali na prova oral, seu pai, seu tio, eu que vou dar a pergunta, então vai ser fácil, as perguntas não vão vir em nível alto, vai vir em nível baixo, se é uma coisa mais difícil, vai ali, vai aqui, o Luciano, aí, cara, juntou ele com o Luciano, que falava, irmão, é o seguinte, você tem que responder o que te perguntar, responde o que te perguntar, não é o pessoal ficar muito nesse juridiquês, é, não sei o que, não sei o que, lá em blomar, não, responde o que te perguntar, só que você tem que ter macete, você tem que ter macete, se uma você não soube, a anterior, aí você, você não fala que não sabe, se ele perguntou, por exemplo, qual é, quais são os objetos da criminologia, aí fala, crime criminoso, a vida de controle social, show de bola, respondeu objetivamente, a segunda, a gente colocou, fala sobre prevenção secundária, aí você, você não fala, se você não sabe, você fala, não me recordo no momento, ou então você, ou então ele falou, só que você não vai falar isso, você vai jogar isso, você vai vender caro, você tem que ter técnica, cara, aí você pensa, respira o que você não serve, e fala, vou o seguinte, você não sabe prevenção secundária, fala da prevenção primária, ó, a prevenção tem a prevenção primária, a secundária e a terciária, a primária é isso, aí você vai ver se a gente te dá corda ou não, aí você responde, aí a próxima, ó, te perguntei, não, você sabe sobre prevenção secundária? É, no momento não me recordo, aí a próxima que eu te perguntar, aí você já responde, e demonstra um pouquinho, de conhecimento, você faz uma espiral, se você sabe, responde objetivamente, demonstra um pouquinho de conhecimento, você foi um, não soube a anterior, se você não sabe, você vai, vai demonstrando conhecimento, e vai chegando no assunto, ou se você não sabe, faz um outro paralelo aqui, e já era, e assim vai dar certo, e eu falava, e chama de excelência, a banca gosta de ser chamada de excelência, eu falei, excelência, demorou, era excelência, excelência, assim, cara, e foi nessa pegada, eu treinei, dando uma aula, dando certo, eu pegava, como eu ia dar aula, eu ia trabalhar às sete da manhã, eu acordava às quatro horas da manhã, ia pegar as provas anteriores, orais, as questões anteriores, e começava a bater, responder, e trocar uma ideia, responder, respondia, respondia, comecei a trabalhar só a questão oral, oralidade, 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 e cara, foi no caminho certo, e deu tudo certo, foi a prova, você lembra dessa prova oral? Eu lembro, cara, foi tenso ou não, foi tranquilo? Cara, eu tava num ponto que, assim, eu já cheguei assim, a primeira fase da prova, eu falo com os alunos isso, falei, às vezes a primeira fase da prova, você vai bem assim, fala, puta, se eu não passar nesse concurso, cara, eu estudei tanto, eu vou morrer, né, vai acabar a minha vida, eu falo, não, sua vida não vai acabar, cara, calma, vai continuar a mesma coisa, a gente vai com tanta atenção, com tanta cobrança, eu falo, mano, se eu não passar, eu falei, a primeira fase foi assim, então eu falei, ó, eu tava com estatística, eu falei, eu vou acertar 75% ou 80% da prova, aí eu acertei 65%, por quê? Eu errei várias questões por cansaço, nervoso, putz, troca aqui, faz outra, a cagada, e abaixei, mas eu entrei, na 65%, mas eu entrei na, só que a seguinte, era 222 vagas, 262 vagas, eu tava em 480, eu falei, então vou ter que pegar a prova oral, vou ter que alavancar, quem foi bem, tem uma, refrescância pode descer, não é isso? E a questão é muito mais nervosa, questão de nervoso, a questão psicológica, não é isso? Aí eu falei, mano, eu fui, já na segunda etapa, eu falei, eu falei, eu falo pras pessoas, você se torna policial, você é policial, independente que se você passou ou não, você já é, quando você sabe, quem você é, você vai ter que fazer, você vai fazer o que tem que fazer, e você vai conseguir ter o que, que as pessoas querem ter, que é isso, o bônus e o ônus, então, mas você sabe que você é, você é, a nossa profissão, cara, é uma profissão, eu acho que é muito louca, porque eu falo que a gente é herói, que as crianças pagam um pau pra gente, quando você fala, puta, quando a criança fala, puta, então a gente é herói, cara, então é uma profissão, que você não sai da profissão, não é isso? É verdade, eu falo, o Thomas fala isso, é uma religião, é um estilo de vida, é um estilo de vida que você escolhe, pô, a forma de se vestir, a forma de você se posicionar, a forma como você conversa com as pessoas, é polícia, você é polícia, é diferente de um oficial de promotoria, é de um escrivão do PJ, porque a pessoa que quer entrar lá, ele não quer entrar, ele quer um cargo, quer um salário público, quer ficar lá de segunda a sexta-feira, e vou pra casa dele, final do ano vai viajar, caiu a grana lá, ninguém enche o saco dele, e é isso, desliga, não é isso, você não tá, agora a polícia, cara, 24 horas, esse aluno policial, eu acho que o Diego teve, é muito em sala, né, é diferente, né, cara, o policial, que você dá aula pro cara, o cara, é totalmente diferente, é uma adrenalina, cara, que você fala, puta, parece que quando você sobe ali na alta, você explode tudo ali, o cara, não, é isso mesmo, tio, é isso mesmo, vamos lá ganhar emprego, vamos fazer isso, eu vou conseguir minha vida, é, e, cara, e o mundo hoje é muito louco, aí nessa, nessa pegada, eu fiz o oral, e oral, olha que interessante, quando eu fui pro oral, eu já falei, eu tava com, na primeira prova, eu tava tentando ser policial, na segunda fase, eu falei, eu sou policial, mudou, eu falei, eu passando, ou não passando, eu já sei o que eu quero da minha vida, e é isso que eu vou perseguir, mesmo a galera, uma galera contra, geralmente família, não gosta, não é, mulher enchendo o saco, né, que a mulher, era casado na época, eu sou casado, não é, era, e aí, comecei em 2010, meu irmão, então, os primeiros dois anos de casamento, você ainda tá conhecendo a pessoa, ainda, você casei muito, casei com 30, né, 30 já tá na idade boa, né, e a mulher nova, quer sair, quer não sei o que lá, e você tá estudando, você tá estudando, e aí você tem um monte de problema, cara, é muito difícil, cara, é muito difícil, às vezes tem relacionamento que não dá certo, que a pessoa não quer, e aí vai, é polícia, é, não gosta, pô, eu quero ser isso, é isso que eu vou ser, acabou, tá comigo ou tá, não tá comigo ou não tá, e vamos pra cima, e aí, chegou um momento que a pessoa não aceita, só que chega a pessoa, quando você vê a pessoa, a pessoa começa a ver você estudando, você se esforçando, você não sei o que lá, as pessoas começam a falar, pô, eu admiro o que o cara tá fazendo, porque tá se dedicando de uma forma que, é sério mesmo, não é, e aí, beleza, quando eu fui fazer a prova oral, cara, aí eu fui, puta, era, foi totalmente diferente, puta, fui lá, tranquilo, só que quando vai chegando a, a sua vez, cara, é, eu falei, eu palpitar, eu falei, nervoso, o Thomas tava, o Thomas tava, só que ele tava na plateia, né, que ele podia assistir lá, eu tava na parte da frente, que eram os candidatos, foi um, foi outro, e tinha uns candidatos malucos, né, cara, tinha uns candidatos que eu falei, meu, como assim, malucos, cara, eu tinha um cara que até hoje eu não esqueço, cara, a forma de você sentar, né, tem tudo, fala, hoje, aqui, mais informal, a gente tá aqui, agora você tá na prova oral, cara, você senta assim, o cara assim, eu falei, esse doido, eu acho que não vai ver a outra prova, tá no sofá, porra, é, aí ele tava assim, aí a professora fez uma pergunta lá, aí ele fez assim, é, essa você me pegou, hein, mano, eu falei, cara louco, eu falei, mano, só tem, tem cara louco, tem pessoa que desmaia, cara, pegadinha, é, teve um cara, um cara que era, um menino das forças armadas, cara, ele desmaiou, nossa, olha o medo da questão da prova oral, né, então você identificar isso, meu, e aí eu falei, caramba, aí, você derruba água, a própria, a própria banca, chega assim, fala, calma, calma, fica tranquilo, tudo bem, pode começar, tal, e aí eu tinha umas técnicas que eu li o livro do Thomas, né, que ele me ensinou, não ficar nervoso, coloca a mão aqui embaixo, né, ou então coloca a mão aqui, pra não ficar gesticulando muito, e tal, tem um apoio, né, cara, aí eu peguei assim, cara, eu lembrei, eu lembrei que o Menezes falou, ele falou bem assim, imagina quem tá lá dando a prova pra você, antes de eu, antes de eu chegar a minha vez, aí eu imaginei a minha mãe ali, meu pai, ele e tal, eu fiquei assim, mano, a ansiedade abaixou, cara, eu até dei risada assim, segurei assim, quando eu fui sentar, cara, aquele dia, o dia mágico, né, aí eu fiquei tranquilo, aí a banca foi lá, uma acertava, outra errava, demonstrava conhecimento em uma, outra, às vezes a banca me, aí quando chegou em lógica, cara, eu fico muito, eu fiquei muito feliz, que teve lógica na prova oral, teve lógica, cara, prova oral, caralho, e aí eu falei, mano, a prova oral, aí o professor falou bem assim, cara, ele falou bem desse jeito, ele falou, ele deu tipo um argumento, né, vai, João é rico e Pedro é pobre, sendo que João é rico, vamos supor isso, né, um argumento com a conclusão, não é isso? Uma premissa e a conclusão, ele deu esse argumento, aí escreve aí, aí eu escrevi, ele falou, isso é um argumento? Eu, sim, excelência, é um argumento porque tem duas premissas e uma conclusão, eu não te perguntei isso, eu perguntei se isso é uma premissa, se isso é um argumento, desculpa, excelência, sim, é um argumento, tá, e quais são as premissas? A premissa é tal, tal, e qual que é a conclusão? Tal, tal, tô satisfeito, eu falei, pô cara, eu falei, uma resposta que eu dei de vez, ele me perguntei isso, ele pegou e colocou e repartiu aquilo em três, organizou, organizou, eu falei, era isso, cara, aí quando ele falou, mano, eu falei, pô, os caras gostaram de mim, né, mas tem uma porrada pra testar emocional também, cara, sempre tem, sempre perguntando, às vezes tem uma questão mais difícil, outra tem, mais simples, e é bem relativo, né, às vezes pro outro candidato, assim, eu não gostava de, quando a pergunta era fácil, eu não respondia de cara, eu respirava um pouco, né, respondia, fazia pergunta, não, essa pergunta, é, respondia assim, eu sempre falo isso, né, quais são os objetos da criminologia? Os objetos da criminologia são tal, 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 eu refazia a pergunta novamente, tudo com calma, então, cara, o que na prova oral, que a galera cai bastante, às vezes, é não conseguir segurar esse nervosismo, essa ansiedade, e aí, putz, são os macetes que você dá em aula, né, em sala de aula, ô Diego, por que que essa parada de imaginar ajuda, imaginar os seus familiares? PNL, né, porque, PNL, ele não, ele não, ele não diferencia a fantasia de realidade, então, quando ele enxergava ali a mãe dele, as pessoas mais próximas, confortável, as mãos de conforto, aí o cérebro, cara, e para de jogar, aqueles hormônios de excesso de nervosismo, né, que mata a ansiedade, você joga cortisol pra caramba, bloqueia tudo, respira, joga oxigênio pro cérebro, faz, cara, quando for pegar uma mina, vou lembrar da minha mãe, aí, é o contrário, cara, aí foi isso, meu irmão, aí eu consegui, foi aprovado, aí entrei pra academia de polícia, aí na academia de polícia, eu larguei os dois cargos públicos que eu tinha, a Getel, a Getel, larguei os dois cargos públicos que eu tinha, falei, não, você é polícia, você tava ganhando até menos, aí eu falei, puta, mano, eu comprei essa briga, eu falei, vestiu a camisa, vestiu a camisa, cara, e na academia de polícia, aí, cara, eu era certinho, o cara, tranquilo, o camiseta por dentro, o cara tava morrendo, era, bonitinho, mas não, eu até gostava da academia de polícia, o pessoal geralmente não gosta, o pessoal quer ir pra ação, e aquela turma de 2010, cara, de a Getel, cara, foi uma turma diferenciada, muito louco, tipo, foi a mesma turma que o Thomas, só que sala diferente, aí foi aí que ele falava, aí que eu, teve uma história que ele contou aqui pra vocês, que foi legal, né, que ele já foi sequestrado, que ele falou bem assim, perguntou pra mim, tal, que eu falava assim, eu morava em Budazard, só que em Budazard, você tem um centro, que é muito conhecido como uma instância turística, é uma instância turística, tem não sei o que lá, os artesanatos, tal, a culinária é boa, só que aos ao redor, são os centros periféricos, certo, daí, aí, ninguém conhece os centros periféricos, aí falava, aí o Thomas assim, falou, mano, você mora aonde, meu irmão, já tava na academia de polícia, eu moro, eu moro uns 10 minutos, eu moro em Budazard, mas aonde ali? Ah, uns 10 minutos do centro, meu irmão, uns 10 minutos do centro, meu irmão, ali é zona de faixa de Gaza, meu irmão, ali tem uns negócios, num lugar chamado Vardim Vazame, Jardim Valo Verde, não sei o que lá, então, mano, eu moro no Jardim São Mar, e falou, caraca, e o povo aí, mano, me sequestraram lá, já, naquele Valo Verde, mano, eu nunca mais caí naquele lugar, aí, meu pai, olha, cresceu comigo, é, mano, eu falei, caramba, eu falei, mano, ninguém conhece, bicho, a quebrada lá, eu falei, puta, mano, eu conheço aquelas quebradas, mano, eu falei, você é louco mesmo, ele falou, mano, eu nem quero, eu quero ficar aqui de boa, aqui, mano, de pau, tal, tal, mas não consegue, bicho, depois que você ia na polícia, aí saí, fui pra academia, aí saí da academia de polícia, saí pra... Você tinha contato com arma, essas coisas, eu fui testar na cadepol, eu não tinha contato com arma, então, eu não tinha nenhum policial civil na família, eu não tinha nenhum contato com o pessoal com arma, com tal, foi, cara, um sonho mesmo que eu tive, eu quero ser isso, conseguir, tanto que, eu tinha alguns familiares mais distantes, que eram, pô, meu tio foi das forças armadas, outro primo foi pessoal militar, um tio que foi bombeiro, que achei, e, e até o filho dele foi, mas um pouco mais distante da minha família, da minha mãe, da família do meu pai, ninguém, cara, e tanto que quando eu estudava, cara, eu estudei, eu ficava quietinho, não falava pra ninguém, só minha mãe que sabia, assim, a minha esposa, e a minha irmã mais nova, que estudava pra caramba, que ela gostava de estudar, ela conseguiu entrar na USP, né, cara, então, só que a gente zoava ela, falava, mano, você vai ficar estudando ainda, você é louca, tio, você é louca, eu quero entrar na USP, ela, você é louca de entrar na USP, vou entrar na USP, e aí, quando eu comecei a estudar pra concurso, ver o negócio como que era, aí eu comecei a ficar brother dela, assim, né, aí a gente começou a estudar junto, ela começava a dar as dicas, ela me prestou um livro de objetivo lá, que foi legal pra caramba, sobre lógico. Como foi a reação das famílias, depois que você passou? Cara, aí quando a minha família passou, até a fase final, ninguém sabia, cara, só pra ninguém, aí depois que eu passei, aí eu falei, ó, eu passei pra polícia civil, a pessoa, ah, você passou, tipo assim, ah, você passou, legal, né, ah, ah, tá, mas ninguém, não dá muita moral não, assim, não, quem era mais próximo, assim, era minha mãe, cara, sempre foi minha mãe, e assim, ela ficava com medo, né, ela ficava, começou, deu orgulho, né, ela falou, pô, cara, que legal, eu levei o, a nossa posse, era lá na, foi lá na, no palácio do governo, aí eu levei a minha mãe, levei a minha irmã, né, minha esposa, elas foram assim, poxa, que governador, né, era o Alckmin, naquela época, que ela lá, né, que ele era bom de conversa, viu, bicho, ok, cara, pô, mas ferra nóis, cara, eu, eu, eu boto comigo aqui, mano, você é legal, ele é legal, cara, ele engana, ele engana gostoso, né, carismático, cara, pô, quando ele saiu do governo, poxa, mano, eu, ó, que me tratava a gente, mal de um cara, com carinho, né, ele é, foda de nóis com carinho, cara, mano, ele é um cara, jogador, assim, poxa, aqui na sala, ficou, puta, orgulho, né, aí eu fui pra seccional Taboão, aí eu comecei a trabalhar na sala de e-mails, lá na parte interna, não gostei, cara, não me adaptei, falei, não, mano, isso aqui não é pra mim, não, mano, eu quero ir pra rua, eu quero rua, eu quero prender da cana, eu quero não sei o que lá, e ficava, não, não quero, aí eu falei, mano, vou estudar pra, eu já tava no nível legal, que eu falei, as escalas da polícia, da civil, são umas escalas boas, né, tá, puta, com pouco efetivo, tá, 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 tá mas elas são umas escalas geralmente boas, né, geralmente 12, 24, 12, 7, 2, então você tem tempo pra estudar, tem tempo pra fazer outras coisas, outras atividades, isso é interessante, e eu comecei a falar, mano, vou começar a estudar pra Polícia Federal, vou estudar pra Federal, vou arrepiar, não, já tô no nível, vou falar, mano, vou pra cima, aí 2012, 2013 comecei a estudar pra Federal, aí abriu o edital de professor da academia de educação física, condicionamento físico da academia de polícia, aí eu olhei assim, tava estudando pra Federal, e abriu o edital pra Federal, tava na, vou pra cima, cara, aí eu fiquei, polícia aqui, professor aqui e tal, mano, eu vou fazer, eu vou prestar pra professor, montei a monografia, montei a aula, depois dá uma aula, uma aula teórica, uma aula prática, e nesse, só que nesse inteirinho aí, né, cara, você dura praticamente um ano o processo do ano. Ah, é longo o processo? É um processo meio longo, né, porque você, putz, você tem que fazer a monografia, depois dá uma aula, depois avaliar as notas, e é bem, meu, é bem, é bem, a seleção é bem a seleção da seleção, sabe? Bem rígido, né? Bem rígido, bem rígido, né, e o pessoal, cara, bem, bem rígido, e cara, deu certo, eu consegui passar pra professor da academia em 2014, aí automaticamente teve prova de investigador, aí eu já tava, falei, eu vou fazer essa prova de investigador, e aí eu fiz a prova de investigador, eu falei, só que aí eu já tava dando aula. É bem confiante. Eu já tava, já falei, mano, eu vou fazer o seguinte, foi aquela época que teve, lembra, 30 questões de criminologia? Lembro, olha aí, 30 questões de criminologia, cara. Era engraçado, porque chegava no meio da prova, voltava a repetir os assuntos, não era a mesma questão, claro, mas voltava os mesmos assuntos. De 100 questões, 30 criminologia? 30 criminologia. Errei aquela ainda da vitimização secundária ainda, Diego, vitimização terciária ainda, errei essa, falei, fiquei bravo ainda, falei, putz, eu dou aula ainda, ela ainda, falei, pra você ver. Cara, aí foi 30, aí eu falei, não, só que nessa daí, eu já comecei a estudar, e em 3 meses você já, eu falei, ah, já vou seguir a minha metodologia de estudo, vou fazer isso, 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 e eu vou acertar 95% da prova. Falei, eu vou acertar 95% da prova, tô com conhecimento pra acertar tudo. E tanto que lá no cursinho, do curso Menezes, eu virei professor, cara, de aluno eu virei professor, aí eu começava a fazer o seguinte, eu peguei o pessoal lá do, como eu fiquei um tempinho no GOI, eu peguei a metodologia do GOI e transportei pro curso. Aí ele dava aula geral de história, geografia, diesel pra tomar PM, eu falava, não, eu vou dar os módulos pra vocês. Aí eu falava, direito condicional, 4 aulas, toda quarta-feira eu tinha, dava aula, aí acabava o módulo. Agora vamos pro direito penal, agora direito penal, processo penal, agora, agora a criminologia, agora é direitos humanos, agora, então 4, 5 aulas, então os alunos tinham um processo de 4, 5 meses, estavam ali comigo, eu dava aula uma vez por semana, duas vezes por semana, e seguia a metodologia, aí comecei a montar apostila, comecei a vender apostila, e comecei a criar a minha técnica, e disse, ó, já tá, já tem a apostila pronta. É que você dava aula de quase tudo também, né? Eu já dava aula de quase tudo, só dava aula de língua portuguesa e de informática. Caramba! A parte de direito, puxa, e tanta Vunesp, Vunesp, Vunesp vai perguntar isso, vai ser assim, vai ser aquilo? Já mandava a banca. Já mandava a banca, então quando eu falei, teve a prova de investigador, eu vou, falei, eu já tô aprovado, eu já sabia, eu queria, porque agora eu tava buscando já colocação, eu quero saber, eu não quero, eu sei que eu já tô aprovado, eu falei, eu quero treinar vocês num ponto que vocês chegam, um ponto que vocês já sabem, você já vai fazer a prova sabendo que você tá aprovado, só que você vai ter que fazer o seguinte, porque você tudo, tudo com dados estatísticos, só que o que você vai ter que fazer? Vai buscar colocação, busca colocação agora, são 20 vagas, pá, eu sou o primeiro, se você for o primeiro, logicamente, provavelmente você vai estudar tanto, você vai chegar lá na, você vai tá dentro do jogo, né? E só que foi aquela época que não abriu concurso pra polícia, lembra? Que, puta, deu a crise da Dilma, né? Copa do Mundo veio em 2015, nada. 2016, nada. E aí em 2015, aí eu conheci o Roberto Fernandes pelo Facebook, aí eu tava lá, mano, vou dar aula em outros cursinhos. Aí foi onde eu dei aula lá no Unipol, comecei no Unipol, dava aula lá, e aí eu conheci o Roberto Fernandes, que ele tinha um projeto dele lá de Facebook, ele dava aula gratuita no final de semana. E já era polícia ainda? Não era polícia, ele já tava, ele tinha sido aprovado, mas ele não tinha entrado. Aí eu falei, cara, eu falei com ele, eu falei, mano, eu quero dar aula no seu cursinho aí e tal, como faz? Ele falou, não, é um projeto, final de semana e tal, você vem aqui, mas eu não tô pagando nada. Eu falei, não, meu irmão, eu gosto de polícia, cara, eu tô precisando falar de polícia, não tem ninguém que quer ouvir mais, cara. Eu preciso falar pra algumas pessoas, eu falei, vem aqui. E aí foi onde eu conheci, só por telefone, só por contato e tal, e telefone. E ele tava na prova de investigador, eu passei pra prova de investigador, aí teve psicológico, teve, não tinha, já não tinha o escrito, não tinha. Não, teve escrita, só que não tinha oral, tiraram a oral. Só que teve o físico. Aí, tanto que nessa, cara, chegou um ponto que eu falei, mano, passei, Aí eu falei, mano, será que eu vou... Eu fiquei naquele ponto. Eu já tava quatro anos de AGTEL, né? Será que vale a pena eu voltar, fazer tudo de novo? Porque é cada KDPOL, estágio probatório de novo. E local onde você vai trabalhar, você não sabe. Porque não era mais regionalizado, né? Ah, porque é canto do estado. Cara, mano, eu falava, será que vai? O Thomas passou nesse concurso também. Não quis. Ele falou, mano, pra mim, já não interessa mais. Ele falou, mano, já começou meio maluco. Falei, mano, eu quero ser tira, meu irmão. Eu vou, aí eu peguei e fui. Fui pra KDPOL. Foi aí onde o Roberto, eu fui, dei uma aula lá no projeto do Roberto. Dei uma aulinha no projeto dele. Puta, ele gostou. Falei, vou te indicar lá no Alpha, cara. Aí ele me indicou lá no Alpha. Falei, onde eu dei aula pra mim, deu uma aula lá e... E de lá, eu saí da KDPOL. Fui trabalhar em Biuna. Falei, puta, eu tava querendo vir morar no... No interior, cara. Falei, puta, eu quero morar em Sorocaba, que Sorocaba é uma cidade... Calma, tranquila, igual a cidade parecida aqui com São José, né? É. Aí fui pegar uma cidade satélite, falei, que é em Biuna. E eu já tava no Alpha nessa daí. Já tava começando a dar aula no Alpha e tava trabalhando em Biuna. Falei, é 50km de Sorocaba, é 50km de São Paulo. Tô no meio. Vou pegar os plantãozinhos aqui e vou me desenrolar lá. E aí foi onde, cara... Mano, não dá. Aí pro interior é um pouco efetivo lá e lá você faz de tudo. Cara, é um... Puta, tava... Eu falei, meu... Aí eu consegui uma permuta, foi voltar e ir pra Guarulhos, aí trabalhei na chefia. Aí trabalhei com investigação mesmo. Cara, uns 4 meses. Aprendi com o Carlão lá. Ele era escrivão, só que ele trabalhava como tira, né? Porque ele tinha um problema na mão. E cara, ele já... 20 anos de polícia. Eu falei, eu... Vou colar no cara. Vou colar no você, mano. Eu falei, mano, eu falo, você... Aí o cara é uma escola ambulante, mano. Cara, aí você aprende. Porque eu não tinha malícia de rua. Eu aprendi malícia de rua lá em Guarulhos, cara. Em Guarulhos, puta. E totalmente diferente de uma cidade pra outra. Aí de Biuna lá, os caras furtaram meu saco de feijão. Furtaram minha bicicleta. Eu falei, caramba, mano. Eu falei, é diferente do centro urbano, né? Eu falei, não, eu sou... Aí eu falei, desisti do interior. Eu falei, o negócio tá começando a virar aqui. Eu gosto é de... Eu gosto é do ladrão urbano, tio. Eu gosto desse criminoso de rua, desse 157, desse... Do neto do Lombroso, sabe? É o neto do Lombroso. Cara, aí com ele, cara, em quatro meses que eu fiquei com ele lá, mano. Eu aprendi. Eu falei, mano, foi a maior escola que eu tive, cara. O cara era fera. A forma como você aborda, como você troca ideia. Meu, como você faz o papel, como faz relatório. Aí, meu, aí eu consegui... Aí eu consegui uma permuta de novo, porque eu tava em Guarulhos, só que eu moro em Itabuão, né? Eu morava em Itabuão. Longe pra caramba. Longe pra caramba. E aí eu consegui de novo uma permuta, uma troca. Aí eu caí pro Gói. Aí eu caí em Gói em 2017, no Itabuão. Aí já comecei a estourar lá no Alfa, junto com o Roberto. E aí, mano, de lá foi 2018, 2019. Tô no Gói até hoje. Né? Os caras tão me aturando lá ainda. Aí comecei a dar aula na Cadepol. E assim, a minha vida é a polícia, meu irmão. É uma coisa que eu me realizei como... Profissionalmente, eu consegui chegar onde eu queria. É o meu sonho de criança, idealizado, idealizei. Desencanou do negócio de PF, desencanou. Cara, desencanei. Porque depois que eu passei pra professor da academia, cara, foi uma tensão tão grande de estudo, uma energia tão... Aí depois eu passei pra tira, falei, cara... Não quero mais isso. Cara, eu comecei a dar aula, aí eu comecei a virar negócio de aula aí, comecei a dar aula direto. Aí falei, mano, aí a polícia contamina, cara. Você vai... Cara, é o vírus da polícia. Você fica dois anos lá, a gente fala, você ficou dois anos, cara. Falei, ah, mano, eu gosto disso aqui, meu irmão. Isso aqui. Falei, o meu problema, falei, mano, o que a gente... Eu sempre falo, se nós ganhássemos... O nosso grande problema na polícia é o efetivo e a remuneração. Se a gente ganhasse mais, cara... Mas, cara, você faz um trabalho, cara, que... Você acha que a troca do governo aí, ou, Ricardo, vai dar uma melhorada pra polícia? Cara, eu vou... Eu sou um... Eu sou um cara... Eu sou meio cético nessa questão de melhora, melhora... Pelo menos no salário, sei lá. Cara, eu... Eu não sei, cara. Eu só acredito vendo. É, eu só acredito vendo, né. O governador anterior tinha falado que ia ser o maior salário, né. Mentiroso. E ainda foi o que deu o maior aumento durante esses 20 anos, que foi 20%, né. Então tem todo um contexto aqui político, econômico, tem o pessoal central, orçamento. Mas é diferente, é uma visão diferente. Foram 20 anos de... É. Saíram da zona de conforto, né. Saíram da zona de conforto, né. Então tem um... Tem uma... Você vê um meio... O discurso, um meio... Pro, né. Pro, né. Pro, polícia. A população tem uma... Hoje tem um olhar diferente também, né. Tá... Melhorou bastante nesse sentido. Só a questão meio que financeira é que... Cara, que a gente fala... Puta... Por chegar mais, né, cara. Eu tinha que ganhar mais, cara. Porra, tipo... Eu falo, tinha que ganhar mais. A população não ia ficar puta de dizer que ia dar uma polícia. Mano, o trabalho... É que, assim... Nos bastidores, o trabalho que o policial faz, cara... O trabalho de... É um trabalho, cara... Surreal, cara. É um trabalho de investigação. Puta, cara. Os caras são bons, cara. Você vê a polícia... Você vê na polícia aqui de São Paulo... Muita galera... O cara é bom, cara. No que ele faz, meu. E, assim... Tem muita gente técnica também. Então tá legal. Tá mudando também a cabeça. Tava entrando uma galera mais técnica também. E com isso... Com... Com nível superior, sabe? Com... Pessoal com mestrado, com tudo. Só que tem aquela relação. Nós vivemos num mundo que... Eu falo, é... Puta, você vai usar a polícia... Você vai usar muita criminologia na prática, né? A questão onde você muda muito de um local pra outro... Um... De um... De uma cidade pra outra... De uma delegacia pra outra... É muito diferente, né? Então, cara... Isso aqui acaba virando uma família. Acaba virando uma família. Eu falo, então hoje... Pô, que eu tenho... Meus amigos... Quem são meus amigos? A galera do Gói. O cara tá comigo. Polícia que tão ali. É... Geralmente um amigo... Professor que dá... A aula... Minha vida é bem direcionada nesse sentido aí. É... Eu gosto do que eu faço. Tenho orgulho. Eu tenho orgulho do que eu faço. Mas a criançada tem orgulho do que a gente faz. Eu falo... Mano, enquanto a gente ser... Quando a gente ainda ser... Os heróis da criança, cara... Nós somos foda mesmo. É... Porque eu falo... Quando eu falo... Você que tá entrando pra polícia... É você é um pouco meio... Você tá... É diferente um pouco da curva que você tá escolhendo isso. Por quê? É porque se você fosse normal... Falei... Você ia estudar pro TJ. Você quer entrar pra polícia aí... Financeiramente não vai compensar pra você. É verdade. Se você for analisar. E... Mas... Só que é uma... Cara... A grana... A gente vai dar um jeito. A gente vai fazer outras coisas. Hoje em dia... O mundo é multifoco mesmo. É multifuncional. Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Hoje fazer uma. E essa é a realidade também... É do policial. E... Cara... Mas você vai fazer... Puta cara... Você trabalhar no que você gosta é... Não tem preço. Cara... Não tem preço. Eu falo... Eu tô realizado. Minha família sente orgulho do que eu faço. Sabe? E o mais legal... Eu tenho um filho de 3 anos, cara. Ah. De 3 anos. E... Mano... Na minha casa... O espaço do guarda-roupa é... É a polícia. É a camisa da polícia. É não sei o que lá. Daqui a pouco ele tá fazendo a entrada tática comigo. Tá fazendo... Eu fui dando aí. Falei um ano. Ele ganhou 38, né? Aí depois ele ganhou uma pistola com 2. Agora com 3 ele já tem a arma longa dele ali. Falei lá em casa, meu. Virou o tempo é porrada, meu. Ele não virou... Ele é papai, eu não sei o que lá. Em esses dias, cara. Foi muito legal. Que teve uma... Teve uma investigação aí que teve... A galera da investigação lá da... Tribunal do Crime, né? Lá na área, lá na região de Embu das Artes. E aí a gente tava em apoio. A gente foi chamado pra dar o apoio. Então... Galera, talvez vai ter a hora do tribunal. O negócio vai pegar fogo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Faca na caveira. Vamos lá. Vamos junto. Vamos lá. Pegamos o local. Depois vem a... A Band, né? A Record e tal. E aí pegando e prendemos lá uns caras do tribunal lá. Uns dois os caras. Procemos lá. E aí faz aquela... Muda de um lugar pra outro. Fazer ML. E aí as câmeras tá lá, cara. E aí o meu filho tava assistindo, meu irmão. Aí eu falei... Coloca aí no set aí que a gente tá por aqui passando. Aí ele viu lá passando, cara. Com três anos. Aí ele... Cara... Aí ele ligou pra mim. Falou... Papai, eu te vi na televisão. Mas não tem preço que pague, né, cara? Minhas sobrinhas. Quando você vai em negócio de família, cara. A criançada... Eu nem falo mais com os adultos, cara. Eu tô de saco cheio de adultos. Eu tô todo um pau no cu. Chave tá caralho. É que se eu fosse polícia, eu ia matar você. Eu ia matar porra nem ninguém, mano. A mulher grita com você, você já... Já vira. Já vira. É um bunda mole. As criançadas já... E aí, tio. Aí os caras chamam... Mas tio, vamos... Aí eu boto a criançada, cara. Pra fazer a entrada tática com a criançada. Aí eu falo, meus caras falam, mano. Daqui a pouco tá no Gil, girando no chão com a criançada. Aí eu falo, mano, você é maluco. A criançada gosta. Falei, meu... Aí eu fico... Não, eu tô treinando essa molecada. Porque se eu treinar essa molecada, essa molecada consegue de três, quatro, cinco anos fazer o procedimento, os adultos vão conseguir fazer também, né? Cara, é coisa de maluco. Aí você fala, é coisa de normal isso, né? É louco porque você foi inspirado lá atrás e tá inspirando uma molecada. Cara, é inspirada, cara. É muito legal. O legal que a gente tem esse retorno é da galera igual no Instagram, né? Eu não tenho muita gente no Instagram, tá? É bem tranquilo. Mas a galera que tá lá gosta, né? E aí às vezes, Diego, você deve passar por isso também. É... O pessoal fala... Manda uma pergunta ou manda uma coisa, tal. E você responde. Caramba, você me responde. É você mesmo, meu irmão? É isso. Você me responde. Eu falo, meu irmão, tamo junto, meu irmão. Tamo tudo aqui na... É assim mesmo, o pessoal acha que é a setoria. É, você fala, poxa, que você tá... Irmão, tamo aqui na pegada, meu irmão. Tamo aqui no chão de... Eu falo, chão de fábrica, meu irmão. É ladrão. Você vem falar aqui quem é o seccional tal, quem é o diretor tal, que eu não sei quem é. Eu sei quem é o meu parceiro que trabalha comigo aqui. Eu sei quem é o Marcelo, eu sei quem é o Taro. Esses caras tão junto comigo. Na hora que precisar, a gente vai. O pessoal... Então, é... É a família, cara. Cara, se o governador aumentasse o salário, a população não ia falar em nada. Ia aplaudir, velho. É, a população não ia reclamar, não. Não acredito que não, cara. Por isso tinha 9, 10 pau fácil. Tinha que ganhar, cara. É, tem uma... Cara, é... É mais ou menos isso aí, cara. Eu falava, se a gente tirasse líquido uns 7, pô, e meio... O pessoal já tava feliz pra caramba, cara. Pô, cara, isso é mais digno, né? É digno, cara. É mais digno. É digno. É um trampo fodido, pô. Não, é um trampo ferrado, cara. E é muito louco ouvir você falar assim. Dá pra ver que é realmente a sua vocação, porque a vida pessoal acaba misturando com a vida pessoal. Mano, acaba misturando. O pessoal vai... Você vai... Você para, cara. Eu não consigo separar, não, meu irmão. Eu não consigo separar, não, meu... Eu falo, cara. Então, você vai pra rua. Você, puta, vai de arma na cintura e tal. Tá com o seu filho. Coloca o seu... Pô, o negócio reserva aqui pra... Pra se precisar de alguma coisa. E... E é assim, cara. É assim. Lógico, muita coisa muda, né, cara? Eu tive que mudar. Ah, mudei. Depois que eu tive filho, eu falei, Putz, vamos mudar pra um apartamento. É melhor. Questão maior de segurança. Tudo. Hoje que eu tenho com criança, cara. Então, você tem um contato, mas você não deixa mais arma fácil. Será que eu nunca deixei também, né, cara? Sim. E... E é isso aí, cara. Eu tô no Gói. Mano, muita história no Gói. O Gói... O que eu queria fazer na polícia era grupo operacional. Desde quando eu entrei na sala de mesa, tinha um contato com os polícias lá que era... O GARRA, antigamente era o GARRA, cara. Eu tinha muito contato com os caras. Ah, o Gói hoje é o GARRA, gente. O Gói era o GARRA, antigamente. O que aconteceu? Teve uma mudança. Ah, então você tá foda pra caramba. Meu, teve... O que mudou? Mudou bem o seguinte. Porque tinha o... A polícia são departamentos. O D-Inter, que é o interior, não é isso? O D-Macro, a grande São Paulo. E o D-CAP, que é a capital. No D-CAP, o grupo operacional era o Gói, desde a década de 90, né? Foi o Gói, só que você também tinha o GARRA também, né? E aí o que aconteceu? D-Macro, D-Macro, Sabon da Serra, era GARRA. Aí você vinha em Santos, é Gói. Aí o outro era GARRA, o outro era Gói. Aí unificou o Gói. Aí o que aconteceu? O Gói, o Gói em São Paulo, ele foi... Acabou o Gói. E aí, na verdade, virou um departamento, né? Hoje é o DOPE. Então você tinha vários setores operacionais. Do DENAR, que tinha o pessoal que era do SOI. Então você tem o GER, que é da década de 80. E aí o que aconteceu? Quando virou um departamento, todos os operacionais do GRANDE São Paulo foram para o departamento. O GER, o SAT, o GARRA. Aí você virou o GARRA. O Gói foi extinto e virou só o GARRA. Então hoje você só tem o GARRA-DOP. É o GARRA-DOP. E os outros D-Macros, que eram das outras regiões que tinham o seu grupo operacional, não é mais GARRA, viraram um GÓI. Então todos agora, nós éramos GARRA, GARRA tá bom na serra, automaticamente extinguiu o GÓI lá. Nós viramos, a gente extinguiu o GARRA e virou o GÓI. Então mudou só a tecnologia, mudou a galera mesma. E as operações são as mesmas. O legal desse departamento é que você percebe uma infraestrutura melhor. Agora você melhorou em infraestrutura, em treinamento. A própria academia de polícia está pensando muito nesse sentido de treinamento. Vamos treinar, vamos melhorar. Lógico que falta bastante, falta a questão de melhorar a infraestrutura, né? Mas isso aí é em todo serviço do Estado, você percebe isso, não é? É, mas, cara, tá melhorando, tá melhorando. O, o, puta, o Ju, pergunta aí. No leigo, assim, qual é a rotina de um policial do GÓI? Porque a impressão que eu tenho, eu fiquei esperando alguma missão, alguma coisa e já é pra ação. E antes, já emendando, como que faz pro civil entrar pro GÓI? É só investigador ou escrivão também? Ah, então, o que acontece? Quando foi formado esse departamento DOPE, o que acontece? Você tinha várias carreiras que tinha lá. Várias carreiras. Então você via muito pelo perfil do cara. Às vezes ele é igual, ele é agente de telecomunicações, ou ele é PAP, mas ele tinha um perfil mais operacional e ele queria, ele conseguia entrar. Quando foi formado o departamento, e aí agora você vai ter só os agentes e investigadores. Só a galera teve que ir pra outros lugares, não é isso? Só agente e investigador. Porém, na grande São Paulo e no interior, você tem as outras carreiras assim ainda que faz parte do grupo operacional. É só na capital, só no departamento, entendeu? Portanto que lá no GÓI e Itabuão, assim, boa parte tem várias carreiras. O pessoal quer, tem a galera que é agente de telecomunicações, e tem a galera que é investigadora, agente policial. Então tem uma mistura, entendeu? Entendi. E qual que é a rotina? O que vocês fazem? Meu, a rotina do grupo operacional, nós não trabalhamos com investigação em si. Nós damos apoio às delegacias. Então boa parte do que a gente também, do nosso trabalho, no cotidiano, é trabalhar por plantão. Tem as equipes de chefia que trabalham todo dia e é de plantão. Não é isso? Então só que tem assim, todo dia, 365 dias do ano, vai ter uma equipe do GÓI trabalhando. Vai estar sempre atuando, se precisar, imediatamente vai estar lá. Muita coisa do trabalho hoje está voltado a transporte de preso. Você pega o preso da delegacia, leva para o CDP, leva para a audiência de custódia. Então a delegacia às vezes precisa de algum apoio. Você vai lá. Ou então, como nós estamos atrelados à DISE, a DISE que faz a investigação, né? Então a galera da chefia faz a investigação, às vezes precisa de um apoio para cumprir o mandado. Ou então para dar... Estamos precisando de apoio aqui, galera. Às vezes você está tranquilo, não tem nada ainda. Vai. Não está tranquilo. A gente está o quê? Eu falo o seguinte, o pessoal até pergunta, onde é a sua delegacia? A nossa delegacia é viatura. Porque você não tem nada para fazer, galera. Vocês estão na rua. Estamos na rua. Estamos fazendo preventivo especializado. Estamos girando, estamos rodando. Então é risco 24 horas, né? É risco 24 horas. É onde o bicho está pegando. É mais ou menos onde o bicho está pegando. Se o bicho está pegando, se o pessoal precisa de apoio, vários apoios. Eu falo, mano, o pessoal chama, apoio, desloca, desloca a viatura, desloca. Todo mundo vai deslocar e chega lá, geralmente a situação já está controlada, alguma coisa. Mas sempre estamos juntos. Sempre estamos juntos dando apoio. Então, final de semana, às vezes. Final de semana, que é a equipe de chefia, não trabalha, funciona nos plantões, né? Então, cara, se precisar, cara, 24 horas ou qualquer coisa. Se um policial precisar, a gente está lá disponível para dar uma ajuda, para dar um apoio. Então é nesse sentido, cara. E assim, como que faz? Hoje, em estágio probatório, você não entra em grupo operacional mais. Ah, não entra? Não entra. É isso que eu ia te perguntar. Um cara que passa no concurso agora. Passa no concurso. Geralmente, o que está acontecendo? Ele vai direto para um plantão. Geralmente isso, não é? Aí chega lá, vai conhecendo a andada do caminhado do cara, vai ajudando tudo. Às vezes ele pode conseguir descer para a chefia. Ou vai para um setor especializado. Hoje, atualmente, os PAP, cara, estão fazendo um trabalho fantástico. O PAP e os auxiliares de PAP, né? Que eles ficavam no IRGD. Sim. Só que agora eles estão fazendo um trabalho de campo, cara. Tem um negócio chamado... É o EIFES. É um sistema, cara. E é show de bola. O Igor falou, né? Meu, os caras estão colocando gente para caramba na cadeia. Porque chegar lá, o que acontece? Um carro foi furtado, teve um roubo, qualquer coisa. Pô, esse carro foi encontrado no local X. Pô, preserva o local lá. Chama o EIFES. Vamos ver se... Vamos lá. Os caras vêm, vai lá, colher digital, tal, tal. E vê, mano, está com local... Hoje em dia que você está tendo muito de... Essa galera que explode, banco, não é isso? Cara, os trabalhos dos caras são bons. Muito roubo de carga. Aqui em São Paulo é muito roubo de carga. Ou muito furto de veículo. Não para o tempo inteiro. Então, está aumentando também a ideia do PIX, também, né? O roubo sobre PIX. E golpe direto o tempo inteiro. Então, cara, você está acionando sempre os caras. Agora parece que já está descentralizando já. Porque era muito centralizado pelo RGD, né? Agora estão formando equipes nas outras regiões para mandar para os locais. Porque, meu, os caras atendem São Paulo inteiro. Então, até quando eu dou aula lá na Cadepal, lá, eu falo... Meu, vocês vão pensar que vocês vão ficar sentado, ou trabalho interno. Lógico, tem o perfil da pessoa. Se a pessoa, geralmente, quiser, ela vai ter espaço para isso. Mas, cara, vocês que gostam de ir para a rua, tudo, cara. Vocês vão estar na rua o tempo inteiro. Então, é dirigindo viatura. Então, colete. Ah, meu, eu falo, vai, enche o saco. Pede uma arma longa. Faz um... Deve ser eu ficar andando de arma longa o dia inteiro. Igual a Israel, cara. Mas, então, é... Cara, é show de bola, cara, esse trabalho. Mas qual que é o procedimento para depois que o cara passa no estágio de probatório? Após no estágio de probatório, geralmente, o que acontece? Geralmente, tem... A pessoa tem um perfil. Ela quer, né? Geralmente, em grupo operacional, o pessoal... Atualmente, o que está acontecendo? O pessoal não quer mais. Ah, é? Está tendo falta de... Está ao contrário, o pessoal... Por quê? Porque você não ganha mais para isso. Você tem que atender. Você tem que ir em local perigoso. Você tem que ficar andando rondando. Você tem que fazer isso. Você tem que abordar. Você tem que fazer operação. Tem que dar apoio. Ah, o pessoal quer... Está querendo entrar e puxar o seu plantão. Então, está mudando o perfil da polícia. Cara, está... É muito louco, viu? Está... Quer puxar o plantão? Fazer o teu... É louco, acabou. Quer mais tranquilinho lá. Então, você vai ver de uma parcela dessa galera... Uma galera que quer, que gosta disso, né? Que gosta, quer essa adrenalina. E... Quer... Aí sim. Aí depois passa, geralmente, o probatório. Vai lá, faz um estágio. Vai com a galera e, geralmente, consegue entrar. É por pedido, então. O cara faz o pedido. É, geralmente, geralmente é isso. Você fala com o chefe dele, com o chefe ao chefe. Eu quero ir pra lá. Se tiver uma vaga, eu quero ir. Às vezes, um quer trocar. Aí, geralmente, é isso. Não tem uma... Uma... É... Um critério muito especial nesse sentido. Sim. A não ser no GER, né, cara? No GER, os caras são... Os caras são bem preparados. Você tem que ter, acredito, no mínimo cinco anos de polícia. Ou então, você tem uma... Você é bom em alguma coisa aí que você é fantástica, que você... Vai ter o convite. Os caras são a... Diferenciada. Os caras são a diferença. O GER. O GER. O grupo de reação, é... Grupo especial de reação. Os caras são bem preparados. Cara, acredito, do... Do Brasil, cara. É um dos melhores do mundo, os caras. Caramba. Eu dava aula com um cara chamado Elcio Melo Jr. Pouca galera conhece, assim... No âmbito geral, no mundo policial, ele é muito conhecido. Ele é... Eu acho que ele é um dos chefes do GER. Quando eu dei aula de condicionamento, era condicionamento com defesa pessoal. Ele dava aula de defesa pessoal. Aí eu falava... Ô, irmão. É o seguinte, você é o cara, eu vou colar com você, tio. Vou ver o que você faz aí e vamos trabalhar junto. Em vez de trabalhar separado e dar minha área de condicionamento com defesa pessoal, vamos ver isso aqui e vamos pegar os princípios de treinamento e vamos arrepiar. O cara é muito bom, cara. E assim... Nem eu conhecia muito ele. Ele falou, mano, eu já fui... Eu fazia negócio da SWAT, não sei o que lá. Tem uns treinamentos que tinha na SWAT, cara. Ele já ganhou umas... Mas acho que ele ganhou várias vezes, assim. Eu não sei quantas vezes ele já ganhou. Ele ia pra fora. É um curso de SWAT como um dos melhores... Considerado um dos melhores policiais mais completos do mundo, cara. Investigador de polícia. Investigador de polícia. Eu falei, ó... Não é policial federal, não é militar. É um investigador de polícia. Cara, o cara é fera. Muito mérito do cara também, sabe? Ele treina crossfit. Então ele é, puta, bem preparado pra caramba. Você bater no Google, ó... Elcio Melio Jr., cara. Você vai sair... Puta... Os americanos pagam um pau pro cara, mano. É mesmo? Aplaudi o cara lá. Hoje ele é um dos chefes do diário. Ele... Cara, ele tem um... Ele passa... Ele tem um... Em armamento e tiro, o cara é fera. O cara é... O cara é fodão. E a gente não sabe. Aí a gente, quando eu dava aula junto, isso, cara. Que eu sou um cara bem... Bata um papo. Eu falava pros alunos, meu irmão. Eu não tô aqui falando, puxando o saco, confete do cara, não. Mas, cara... Você tem um cara aí na Polícia Civil aqui. Uns caras fodas mesmo. Bom pra caramba. E a gente não sabe, cara. E... E esses caras não gostam de aparecer muito? Meu, ele é bem... Mano, ele é bem discreto, cara. É o cara... Elcio Melo Jr., mano. Eu tenho contato dele. Eu não tenho dado nozele aqui. Meu, meu, cara... Ele tem história pra contar. Porque, meu... Os caras são bons, cara. Os caras... Muito louco, né? Os caras... É diferenciado, sabe? É um nível diferenciado. Hoje ele trabalha muito com... Não vai dar curso de armamento e tiro. Assim, geralmente o pessoal... Cara, ele é portão, pô. Cara, ele é portão. É o seu... É o seu... É o seu... É o seu... Eu quero ver. É da esquerda, eu. Gente boa pra caramba, cara. Cara, ele tem reportagens com ele, assim, sabe? Ele foi várias vezes campeão. Investigador? Investigador e polícia. Acho que ele tá agora como o chefe do... Do... Do GER, já. Ele tá como o chefe. Então, cara... É... Essa galera que a gente tem na polícia, ele não sabe. Os caras, quando vêem na Copa do Mundo... A Copa do Mundo dos Estados Unidos, os caras vieram ficar... Quem fazia a escota do... Do... Do time dos Estados Unidos, era o pessoal do GER. É, meu? Os caras do GER. Na hora. Ô, Ricardo, eu quero voltar a alguns pontos. Porque você contou e ficou na minha cabeça isso. A sua trajetória me chamou muita atenção pelo seguinte. Aqui vem todo tipo de convidado, né? Então vem aquele cara que começou do zero. Tem aquele cara que começou do negativo. Tem aquele cara que já é gênio. Aquele cara que é muito gênio da média. Quando vem os gênios aqui, o pessoal reclama. Ah, tem gente como a gente e tal. E a sua trajetória me chamou muita atenção porque você começou do absoluto zero. Zero. Você saiu do zero. Zero. Só que você tem uma característica que me chamou muita atenção. Você tem facilidade pra mudar a sua mentalidade. É. Poxa, você grudou em três professores. E me destacou ali que foram os pilares pra você mudar o seu jogo. O cara que te ajudou a organizar a minha matéria. Com mnemônicos, com esquemas e tal. O cara que te ensinou a ser muito disciplinado. O cara que mudou a consistência todo dia ali. E o cara que mudou a sua mentalidade pra acreditar que era possível, né? Dali você mudou o seu jogo do zero. Que você era o cara da apostila de banca que só lia deitado e dá tudo errado. Pra ser o cara que daqui a pouco tava dando aula, né? Então eu queria que você resumisse qual era a rotina de estudos depois que você mudou o seu jogo. Que te fez aprovar. Como é que era? Era só o cursinho? E esses processos de revisão? Como é que era o seu dia a dia de estudos? O dia a dia de estudo era exatamente começar... Cara, uma rotina de estudo. Então eu colocava a hora líquida de estudo, o manual do concurseiro, né? Manual do Meirelles, né? Parava lá. E aí, por exemplo, resumo. Que eu pegava em geral o conteúdo geral de... Vai, de direito. Pegava ele, conteúdo geral, resumia ele. Resumia ele. E aí eu começava a fazer as minhas partes, minhas mnemônicas. E aí eu tinha uma metodologia de estudo. E aí eu começava... De um certo tempo, eu mais relia. Mais revisão. Mais revisão e questões, e questões, e questões, e questões, e questões. E eu estudava assim, duas horas, máximo duas horas a mesma matéria. Tipo, língua portuguesa. Eu duas horas líquida de estudo, sempre com intervalo. Dava uns três ou dois ou três intervalos. Eu percebia que começa... Você começa a perceber que assim, com quarenta minutos... Puta, já você não tá absorvendo mais nada. Aí eu separava dez, quinze minutos, tomava um café. Aí via um vídeo e depois voltava de novo. Aí eu fazia isso e depois de duas horas já era. Trocava outra matéria. Aí eu comecei a pegar sempre mais forte no que eu era mais fraco. Informática. Era o grande fraco. Até hoje, né? E informática. E aí eu sempre começava a estudar mais do que eu sabia menos. E aí chega um ponto que... Poxa, você bate... Eu pegava todo o edital e eu inchava todo ele. Então é... O professor falava... Leia o edital. Ninguém lê. Ninguém lê o edital, é verdade. Ninguém lê. Então, quando a gente dá aula em cursinho, cara... A gente deu que mastiga pro cara tudo já, mano. Fala, ó... O que vai cair é isso. Descer é isso, isso, isso. Perguntou na última prova é isso, isso. Então você já dá umas... Mas lê. Lê a regra do jogo. Ninguém lê a regra do jogo, cara. Começar a ler a regra do jogo, aí eu comecei a pegar... Ponto, é direito penal. Ah, crimes contra a vida e tal. Aí, 121 até o tal. Como um checklist mesmo. Eu fazia um checklist. Eu sabia... Todo tópico do edital, eu sabia. O conteúdo. Chega um ponto. Mas isso aí é um processo, né, cara? Por isso que você chegou gigante pra prova de investigador, né? Mano, foi... Outro nível. Eu cheguei em outro nível. Eu cheguei e falei, mano, vou... Ainda você fala... Eu acertei 86% da prova, mas eu era pra acertar 90%. Aí você fala, por quê? Porque mesmo você... Eu chegava num ponto, chegava num ponto assim, Ivan... É... Você tem que chegar num ponto quando eu falar... A cada 10 questões, você acerta 8, 9. Tá no nível top. E da... De informática, a cada 10, eu acertava 6. De 3, eu acertava 6. Acertava... Essa era a minha média. Então eu chegava num ponto que eu falava o seguinte... De direito penal, de cada 10 questões, eu acertava 9. E aí eu falava... Então, quando for uma prova, vai ter geralmente 5 questões... Eu vou ter que acertar 5. Ou o mínimo... Eu vou aceitar no mínimo 3. O mínimo é o horrível. Então eu vou fazer estatística assim, ó... Se eu for ruim, muito ruim, eu vou acertar 75%. Você criava gordura negra. É, e se eu tiver bom, eu vou acertar 90% da prova. E aí você vai perceber que a sua média fica ali dentro. Sim. Só que tudo isso com... Cara, aí é... Não tem segredo, cara. É, tem que estudar, cara. Cara, é sentar a bunda na cadeira e sentar e realmente... Começa... Quem estuda... As costas doem, não é isso? Dói as costas. Aí você tem que fazer um exercício, atividade física. Também pra sair um pouco. Você também fica meio abitolado. Quem estuda muito... Polícia, então, fala... Você fica um ser chato. Você é chato. Porque ninguém quer saber de polícia. Ninguém nem gosta de polícia. E você fica falando pras pessoas, ninguém quer ouvir isso. E as pessoas querem falar de outro... É, você também não quer ouvir. Então, cara... Então... É... Aí eu falava... Cara, você tem que ter um tempo. Por isso que eu usei... Quando eu comecei a dar aula, eu falei... Puta, eu desenvolvi um negócio... É força... Aí multifoca e fé. Não força, foca e fé. Porque eu falei, ó... Quem só tem foco já tá atrasado. Já tá... Já foi... Eu vi uma... Uma... Palestra de um cara chamado... Osval... Os... É... Valdez Ludivin. Ele fala desse mundo multifocal. O que você tem que fazer é tudo, né? Você tem que ter transtorno bipolar mesmo. Você tem que estar... Então, Val, pô... Hoje, atualmente... Em 2010, a gente... Cara, tinha pouco a... Você tinha que ir atrás aí. Na biblioteca, na Consolação. Pegar livro pra poder estudar, cara. Cara... É... Hoje tá... Hoje tá... Você não clica... É, hoje tá... A informação tá muito fácil. Só que a... A ansiedade da galera tá... A cabeça tá... Cara, antes... O cara falava... Eu tinha que fazer isso? Você faz. E passava pelo... É isso que eu ia perguntar. Você não tinha frescura? Não tinha frescura. A galera... Hoje a galera tem... Isso. E aí você tem que trabalhar também a questão do psicológico. Você tem que falar... Cara, você vai ter que ter tempo pra namorar. Vai ter tempo pra sair. Vai ter tempo pra falar. Eu abdiquei em muita coisa, cara. Teve uma... Eu fiquei tão maluco, cara. De um jeito assim que eu falei... Eu ficava 10 horas líquidas estudando, cara. Caramba. 10 horas líquidas estudando. Porque eu cheguei em um ponto que eu comecei... Eu saí do emprego. Só que aí eu tive... Eu passei num concurso. Então os caras começaram a pagar pra você fazer um cursinho lá, né? Online. O curso era uma semana, fazia em cinco. Em uma... Um dia. E aí os caras me pagavam 1.500. Eu ganhava 800 conto na academia. Aí eu comecei. Eu falei... O que? 1.500 aqui? Dei tchau na academia. E na academia... Eu fui tão maluco. Eu cheguei. Eu falei... Olha, eu tô saindo daqui. Mas vai ter uma investigação aí da... Não tinha nem prova ainda. Vai ter uma investigação aí. Você pode falar bem de mim e tal? Eu falei... Não, você é um bom funcionário e tal. Eu falei... Então beleza. Você ainda é a bunda e você ainda estudava. Teve um amigo meu... Casou, cara. Eu não fui no casamento dele. Cara... Eu falei... Mano, se eu for no casamento desse maluco, cara... Eu vou perder... Fiz hora de estudo. Eu falei... Eu não vou estudar não. Vou no casamento não. Eu me isolei mesmo, né? Então... Eu sofri muito baque nesse sentido. A galera falava... Ué, você tá ficando louco. Você tá ficando... Bitolado. Tá bitolado. Falei... Aí o pessoal... Mano, quando começaram a te amar de louco, você tá no caminho certo, meu irmão. É isso mesmo. É isso. Tá motivado. É. Aí eu falei... E é mó legal, cara. Que depois... Valeu a pena. Porque eu passei no concurso. Depois de dois anos, ele separou. Toma, cara. Ele perdeu tempo. Cara, é porque... Sabe por quê? Porque eu já perdi prova, cara. Eu já fiquei em prova por uma questão. Duas questões. Não da Polícia Civil, mas de outro. E aí, quando eu ia fazer o balanço... Cara, qual foi a hora? A hora que eu podia estar estudando, eu tava assistindo um filme, hein? Parte novela, cara. Isso é novela. Laço de família. Falei, que novela da hora. Falei, essa merda de novela aqui. Parava de estudar, mas tinha novela. Parece uma novela muito boa. Do cara, muito boa. Quero ter a vida igual desses caras aqui. Da Globo, aqui, andando. Aí você vê, mano. Aí você conta. Pô, eu perdi de estudar umas 20 horas disso aqui, olhando pra cá. E é uma ou duas questões que vai querer estar aí lá na frente, cara. É um detalhe. Hoje eu falo. Hoje eu falo. É multifoco. Hoje você tem que priorizar. Hoje, antigamente... Antigamente, eu falei, mano. Achou tu balde, cara. Vai, vai, solta... Vai trabalhar. Vai estudar. Hoje não dá pra fazer isso, cara. Cara, você tem que trabalhar. Tem que cuidar da família. Eu falo. E hoje, igual, eu falo. Puta, tem filho, cara. Eu falo. Mano, eu falo. Eu sou... Eu falo. Mano, eu pago um pau mesmo pra quem tem filho. Estuda. As mulheres, eu vejo hoje. Cara, eu sou... Ah... Cadê o pai? O pai da criança. Zé Ruela. Sumiu. Ela tá com a criança. Tá trabalhando. Tá estudando. Tá fazendo cursinho. Tá fazendo... É guerreira, hein? É guerreira, cara. Então, e a mulherada tá... Por que ela tá tomando muito espaço? Falei, mano. Eu falo, meu... Antes que ela falava, vira homem e vai estudar. Eu falo, não. Vira mulher e vai estudar, meu filho. Vira e estudar. Porque... Porque a... Elas são violenta mesmo. A flexibilidade que elas têm é de... E filho da trabalho, né? Cara, mano... Quanto anos do seu filho? Eu tenho três anos, cara. Eu... Tá quase três anos. Três anos. Eu falo, a gente não gostar de fazer nada, cara. Senta lá, a criança vem aqui. Senta aqui. Gruda. Você vai ler aí. Você interagiu aí. Quando a criança vai dormir, você vai ler alguma coisa, cara? Você capota. Quebrado. Então, na realidade de cursinho, a galera ia pro cursinho. Hoje não. A galera tá assistindo de casa. Hoje é... E aí o filho não deixa. É, não deixa, cara. Aí falou... Então, cara... Você tem que fazer, cara. É isso. Você tem que fazer um... Tem que dar o seu máximo. Não adianta. Não adianta a bitolada. Namora. Leva a mulher pra passear um pouco. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, cara. Senão é... Hoje o mundo tá muito louco. Então... Você tem que ter... Foi isso que eu falava. Multifoco. É tudo na sua hora. Quer namorar? Vai namorar. Não vai estudar e... Ai, poderia estar namorando. Não, namora. Sai com a patroa. Vai... Ou com o patrão hoje também, né? Não tem... É... Dependendo... Cuida da criança. Puta, tá no seu trabalho? Puta, vai lá no seu trabalho. Porque aquele trabalho que tá te dando... Colocando a grana no seu bolso. Mesmo que você tá de saco cheio. Não dá pra chutar... Não dá. Não dá mais pra chutar o balde, né, cara? É... Você precisa, pô... Pagar as contas, cara. Pagar as contas. A gente tem que ter o balde. É, você tem que ter o inimigo em casa. Exatamente. Agora, se você... Pô, se você hoje que é... For um privilegiado ou privilegiada... Que os seus pais... Alguém te dá o suporte. Vai, estuda. Cara, isso é a minoria. A grande maioria tá o quê? Tem que estar na faculdade. Tem que estar estudando por concurso. Tá trabalhando. Tá cuidando da vida, né, cara? Tem que fazer uma atividade física. Poxa, tem que cuidar de tudo, cara. E esse cara vai bem, porque ele dá... É tão difícil pra ele arrumar um tempo pra estudar... Que ele dá tanto valor ali pra aquele tempinho... Que ele se dedica pra caramba. Qualidade de estudo. A qualidade desse cara é alta, cara. É alta. Porque ele dá valor pra aquele tempinho que ele tem, né? Pra o cara fazer o que ele tá falando... O cara tem que ser muito organizado, né? Porque, por exemplo, o cara tá namorando... Não, eu tô com a cabeça aqui. É. Pra ele não se sentir culpado. Exatamente. Porque a pessoa desorganizada... Ela tá no namoro com a cabeça dos estudos. Tá nos estudos pensando que eu ia estar namorando. Então, você era um cara organizado? Putz, nada. Não era? Mano, eu era um cara extremamente... Eu sempre fui na nota 7, eu falei. Fazia tudo meia boca. A polícia me ajudou. Estudar pra polícia. Eu falei, eu estudo, né? Na verdade, não é nem pra polícia. Estudar... Estudar modificou a minha vida. Centra o cara, assim, né? Dá uma centrada do cara. Me dá uma centrada, exatamente. Você não dispersar... Não ficar dispersando energia à toa. Tem que fazer aquilo durante certo tempo. Vai te dar x. Se não dá resultado, você continua. Uma parte pra outra. Faz, mas tem que... Tem que dedicar, cara. A galera... Se não se dedicar, eu falo... Polícia, eu falo bem assim. Eu falo uma frase. Polícia não é pra quem quer. Polícia é pra quem pode. Quem pode pagar o preço. Você quer pagar o preço? Ele tem que merecer, cara. Porque é... Porque, Diego, você vai ver a ideia, cara. São os mesmos problemas. Passaram 10 anos. São as mesmas dificuldades. As mesmas reclamações. Se a gente ficar analisando... Não sei se é isso que você... Porque eu falo... Eu falo... Sabe o que eu não quero da sua vida, meu irmão? Eu não queria. Porque eu falei... Porque eu saí de agente de telecomunicações e falei que fui ser investigado. Porque eu queria ser investigador, cara. Eu falei... Eu não queria ser um frustrado. Eu falei... Chuta o balde, mano. Não, já era... Até minha esposa falou... Eu falei... Mano... Eu só fui... Fui... Sai me fudir. Fui pra puta que pariu. Depois eu sei o que lá. Não sei aonde. Ela falou... Mas se você não fizesse, você... Não era você. Você ia ficar... Eu tinha que fazer. Eu ia frustrar. Então, cara. Eu falei... Eu não quero que você seja daqui 10, 15 anos. Puta, eu tô ganhando... Eu falo... Tem cara que tá ganhando uma... Eu falo... Não, cara. As pessoas... Pô, tá ganhando uma grana legal. Tá não sei o que lá. Mas... Tô feliz. É. Puta, eu queria ser aquilo. Uma merda, né? É. Aí não vê. Vai falar... Pô, e se eu não gostar da polícia? Você sai. Acabou. Vai viver a sua vida. Eu já ganhei... Você falou... O processo pra chegar lá te transformou. Já ganhei alguma coisa. Cara, já ganhei... Hoje... Aí eu falo... Puta, eu agradeço junto a Deus, cara. Porque... Hoje... As pessoas me veem como referência. Eu falo... As vezes eu falo... Nem... Eu falo... Poxa... Tem aluno, cara. Que eu falo... Professor, você falou aquilo tal pra mim tal dia, mano. Aquilo... Meu irmão, fé. Não foi eu não, meu irmão. Fé. É Deus que falou com você. Porque você tem um sonho, cara. Não é bem aquela coisa. Bem piegas. Não tem o que fazer. Tem que correr atrás dele. Ou então você fica... A gente vê insatisfeito num relacionamento. Satisfeito na vida profissional. Cara, vai te matar. Você vai ficar com depressão. Você vai ficar cansado. Vai ficar sem energia, meu. Faz alguma... Procura alguma coisa pra você fazer. Faz alguma coisa. Senão você já... Você não nasceu pra estar com o meu lado. Você já morreu, cara. Já morreu. Depois... Poxa... Depois eu falei... Depois você vai estar reclamando. Por que eu fiz isso? Não sei o que. Porque eu devia ter ensinado a receita. Minha irmã vai mesmo pra mim. Ricardo. Você vai ficar nesse negócio de... Correndo atrás de ladrão, cara. Puta, eu gosto. Você cai com a de paraquedas. Conta uma história pra vocês que é legal. Essa daí foi muito da hora. Quando eu entrei na polícia, né, cara. Eu entrei com uma agente. Aí saí, puto. Fez academia. Aí fui pra seccional. Trabalhei internamente. Aí não tinha... Não tinha contato ainda com bandido. Não tinha... Não tinha prendido ninguém. Tinha feito nada. Puta. Um verdadeiro calça branca, né. É o calça branca. Você não tá lá pra... Mas tava dando aula. Fui chegar no cursinho. Olha, você viu. No cursinho. Não foi grande referência pra mim. Tava dando... Fui chegar lá no cursinho. E aconteceu? Quando eu cheguei na porta. Tava com a minha motinha. Era uma Kansas. Tá ligado? É bacana. A dava. Era o que dava. A dava. Cheguei com a Kansas lá. Que eu estacionei. Aí saiu a Marcela. Hoje a Marcela é a escrivã de polícia. A Marcela falou... Ricardo, acabaram de roubar o... Esqueci o nome do cara. Acabaram de roubar o cara. Falei... Mas roubou quem? Quem? O carro. Acabou de levar o cara ali. Aí já foram chamar... Aí saiu o Menezes, velho. O velho Menezes. Que cara... Cara, a polícia é da hora. Você vê aquele cara todo tranquilo, tio. Mas quando o negócio estraga... Você liga a chave. Ele já pegou o 38. Saiu. Entrou no ninho dele. Eu peguei com a minha moto. Falei... Mano, vamos pra onde? Atrás de quem? Cara, uma avenida assim, cara. Lá no centro de Imbu. Uma estrada que vai pra Cotia. E quebra aqui. Falei... Vem... Vamos andando. Falei... Cara... Aí tinha uma curva. Vai pra lá. Vai falar... Mano, as coisas é Deus, cara. Eu falo muito Deus. Porque tem hora que... Mano, eu viro pra esquerda ou vou reto? Eu vou reto. Vou reto. Vou reto. Aí quando eu vi o carro tava parado lá na frente, cara. O carro tava parado. Aí o Menezes já saiu na... Já na... Vai, 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 vai. Aí eu atravessei a minha moto. Segundo eu atravessei a minha moto. Já saquei. Vai, vai, vai. Aí os caras saíram correndo. Aí saiu correndo. Aí a Menezes já... Pau, 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 pau. Três, 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 três... Aí o para... Para, filho da puta. Eu tava com a minha apostilinha aqui tava na moto. Tava levando aquilo. Tinha que levar. Aí eu tô com a minha apostilinha aqui, né? Tô correndo. Mano, vou tirar minha apostilinha aqui, botar aqui. Corre, maluco. E uma... Um saiu pra lá e o outro saiu correndo, mano. Eu... Pega, eu para, para. Eu com a arma na mão correndo. Para. Fica a puta. Polícia. Vai, vai. O cara corria, mano. O cara correu, correu, correu. Aí eu tava sentindo que o cara tava cansando. O cara... Mano, vou pegar no braço, meu irmão. Não vou dar tiro não. Vou pegar no braço. Mano, eu tinha até medo. Falei, vou dar tiro nas costas do cara. Depois eu ia responder. Falei, o quê? Depois já vou me lascar logo, não. Vou pegar ele na corrida, mano. Vou pegar. E era uma avenida vazia, cara. Ele tava desarmado. Mano, desarmado. Ele saiu correndo desesperado, mano. Um cara carequinha, gordinho. Falei, mano, assim... E eu tava com 30 anos, cara. Eu tava... Tava bem. Tava bem. Tava fisicamente. Vou arrepiar. Mano, e esse cara, cara, correu, correu. Falei, não vou pegar esse cara. Aí esse cara começou a cansar. Aí tinha um barzinho, cara. Quando ele entrou no barzinho... Aí você vai vendo a academia... Mano, foi um desenho, um filme, cara. Vai passando. Eu lembrei do professor a gente fazendo... Fatiando, tá ligado? Fatia, fatia. Fatiei o barzinho. Quando eu viro, ele tava no chão. Aí tinha uns caras... O cara tava... Vai parado, polícia. O cara deitado no chão. Aí o cara deitado. Não vai pro chão. Falei, putz, você tá roubando polícia. Aqui, não sei o quê. É, eu sou polícia, meu irmão. Os botecos. Tinha uns botequeiros que era da hora. Tinha um que tava aqui assim, ó. O cara só virou. Continuou. Assim já viu o cara... Nem parou. O cara... O cara... Virou ele. Virei ele deitado. Ele tava baleado bem aqui, cara. Ô, louco. Cara, minha... Aí a conta não batia. Aí eu falei, a conta não batia. Eu falei, você tá baleado assim, cara? Eu... Tá roubando aqui. Aí eu dei uma revistada nele. Pessoal, polícia e tal. E aí eu tô aqui. Peguei ele aqui. Tô aguardando aqui. Tô esperando o Menezes chegar. Sim. O meu parceiro chegar. Porque o outro cara... Eu não vi. O outro cara podia tá armado. E vim e tal. E eu tô aqui. Eu tô aqui em posição sul. Segurando o cara. E o... Passa um minuto. Dois minutos. E o cara nada do Menezes. Vim, bicho. E o cara baleado. Eu não tava entendendo. Falei, caramba. Mas como que o Menezes acertou o tiro no cara? No peito. No peito do cara. Não bate, mano. Aí eu falei, mano... E aí o cara me contando. Eles eram lá de cotia do morro do... Morro do Macaco, eu acho. E aí... Sabe o que eles estavam fazendo? O cara que foi roubado. Ele tava com... Ele tava com... Muleta. Tinha quebrar da perna. Tava com muleta. Ele tinha saído com a mulher dele de carro. Foi em banco, cara. Foi num banco, só com a grana. Os caras ganharam. Foi outro banco, só com a grana. Os caras ganharam. Levou a mulher dele. E... Na casa dele. E voltou pro carro. E foi pro curso. E os caras só ganhando e seguindo ele. Quando ele foi descer... Foi aonde os caras saíram do carro de trás. Dois. Jogou ele pra trás do carro. Um assumiu a direção. O outro assumiu aqui. E saíram com ele, cara. Nossa. O cara tava no... Exatamente. E olha só. Nessa história... Foi onde eu cheguei 30... Tipo, 30 segundos depois eu cheguei. Os caras saíram e o carro saiu. E aí a Marcela roubaram o cara. Eu falei... Puta, roubou quem, cara? E aí o Menezes roubaram o cara já. E aí foi onde o Menezes saiu de carro. E a gente foi atrás dos caras. Você era calça branca nessa aí. Mano, eu tinha acho que dois meses de polícia, meu irmão. Vixe. A gente não tinha nem dois meses. A gente tinha saído da Cadepol. Eu falei... Calça branca. Aí eu falei... E aí, cara? Pegamos tal. Aí, meu... Aí os caras... Pode tirar esse cara daqui? Eu não sabia nem muito o que fazer, né, cara? Ah, tira aí, mano. Bota ele sentado aqui. O cara baleado aqui. Tirou no peito mesmo. Tirou bem aqui, cara. Bem isso. Eu falei... Mano, que negócio maluco. Aí o Menezes veio. Chegou o Menezes mancando. Seu desgraçado! Vai pro chão! Vai pro chão! Vira! Vira aí! Vai pro chão! Já deu geral nele, cara. Não sei o que lá. Aí veio a vítima. Cardo, tá aqui a arma. Foi eu que atirei nele. Consegui atirar nele. Eu consegui atirar nele. Com a arma do cara? Com a arma do cara. Aí que o negócio deu certo. Olha o que aconteceu, cara. Caramba. Olha o que aconteceu. Os caras estavam levando ele. Ia levar pro morro do macaco. Tomar a grana dele. Fazer qualquer coisa. Matar. Não sei o que iam fazer os caras. E aí o que aconteceu. Quando o motorista foi passar a arma pro outro, ele deu o bote. Ah, na hora certa. E ficou aquela assim, ó. Treta vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. E aí o tiro disparou bem no peito do cara, do motorista. Aí quando o peito... Olha como que o negócio é muito louco, Diego. Aí matou o peito do cara. Aí o cara fez assim. E aí ficou ele e o menor brigando pela arma. Sim. Aí o menor tomou a arma dele. Era um 32, cara. Tomou a arma dele. Jogou aqui, fez aqui, assim. Quando o cara fez assim, ó. Até arrepia, cara. Porque quando o cara fez assim e atirar, ele falou... Ricardo, quando ele ia me atirar, eu já tava fazendo assim. Foi onde eu vi sua moto passando, cara. Eu falei, cara, foi igual o anjo de Deus, meu irmão. Quando você passou com a moto, saiu com a arma assim, eles largaram a arma e saíram correndo. E aí foi onde eles saíram correndo e o Menezes saiu com o peito, tendo pipoco em cima dos caras. Não foi isso? Só que não acertou. Foi esse tiro que acertou. E aí você vê esse cara. Aí o cara tinha 42 anos. O gordinho. O gordinho. Ele tinha saído da cadeia, fazia dois meses por um homicídio. Nossa, você é matar a filha. O cara é lixão, lixão. E o cara baleado, com um tiro no peito. Correu tudo isso? Correu, tio. A gente foi dar uma olhada, depois analisar. Correu mais de... Deu mais de 800 metros. Caramba. Baleado. Se você for falar, um KM, cara, é uma corridinha de um KM, é... Porra. Na velocidade. Na velocidade. Mãe, irmão. E assim, se ele foi cansando... Se ele no começo não pegava. Ele foi cansando porque a adrenalina tá alta, né? Depois foi baixando, ele foi cansando. E é onde ele viu um barzinho pra ele entrar. Falei, putz, não é... Vou morrer aqui. Aí ele baleado. Aí ele veio SAMU, tal. A gente foi pra delegacia. E aí a história bateu bonitinha. Legítima defesa, tal. Foi o próprio... A própria vítima mesmo que tomou a arma. Nem baleou por querer. Ela... Tavam brigando. Aí ele soltou o gatinho primeiro e apertou. E morreu esse cara aí? Graças a Deus. A outra não conseguiu me pegar. Aí fez o B.O. e tal. Pô o Fernandão lá, mano. Milagre mesmo, hein? Cara, eu... Ó, eu nunca tinha ido na delegacia, cara. Eu não tinha ido na delegacia ainda. Nunca tinha me passado na delegacia. Só no estádiozinho, assim. Cara, eu falei... Puta merda, cara. Tomamos um... Eu falei, você vê como o processo é lento, né? Que você vai lá, putz, aí vai pro... O delegado foi ouvir o cara. O cara tava em operação. Aí foi ouvindo, olha, vai ver a vítima, não sei o que lá. Putz, e chama o perito pra, né? Questão da arma. E vai... Cara, ritual certinho. Ritual bonitinho, né? Que tem que ser feito. Sabe? Sai dele lá às quase seis horas da manhã, cara. Isso foi de lá umas... Nossa, a sua corrente chegou lá umas dez horas da noite. Nossa. Então é... Você vê como o barará até lento. E aí depois o... Uma semana depois o escrivão que fez, o escrivão falou... Ô, mano, aquele negócio lá deu certo lá, mano. O cara bateu as botas. Falei, graças a Deus. Aí, arquivado... Você sabe... Não foi nem chamado, porque... Acabou, né? Acabou. Você sabe se a vítima passou depois? Tá estudando pra concurso? Cara, depois eu perdi o contato com... Perdi o contato dele. Aí depois ele não... Eu acredito que ele não passou. Mas ele falou... Cara, ele falou... Ele falou, Ricardo, mano... Não, olha... Quando eu ouvi vocês falam... Eu ia morrer, cara. Você vem passando aí e fala... Poxa, cara, que da hora trabalhar por isso. Lógico que hoje, cara, com o procedimento... Faria diferente. Foi um negócio meio na correria, na louca. Porque se fosse hoje, pô... Você poderia não ir, né? Exatamente. Com medo não ir. Não, na verdade, se eu fosse hoje, né, cara... Puta, eu não teria deixado o meu parceiro... Solto, né? Lá, ele ficou pra trás, eu corri atrás do cara. Foi meio uma coisa na empolgação, né? Hoje a gente teria mais um protocolo pra fazer. Mas foi nessa empolgação que resolveu. Mas resolveu. É o jeito da polícia civil, né? Resolveu. Resolveu o negócio de graça e deu tudo certo, cara. E o senhor Menezes ali... Cara, sabe o que aconteceu com o Menezes? Porque ele demorou. Porque na hora que ele foi correr, deu estiramento. Nossa, ele veio mancando. Ele veio mancando. Aí ficou, mano... Menezes, era... Era zero. Aí ele faleceu, cara. Depois com 67, cara. Deu, acho que... Deu um infarto também nele. Aí ele... Ele com 60 e cacetada tava na ativa ainda. Ele tava na ativa, porque era com 70, né? Que era... Compulsória. É, compulsória. Puxa. Era... Era... Era com 75. Depois os caras fizeram uma lei lá. E foi com a 65. Aí ele saiu na compulsória. É. Depois aumentaram de novo, né? Aumentaram o cadastro. É, é, é. Aí aumentaram de novo. Aqui na bengala. Aí ele saiu. Ele abosentou nessa daí. E aí começaram a dar aula no cursinho. Aí infelizmente... Aí ele faleceu. Aí a esposa dele continuou. Eu já tava trabalhando em Ibiúna já. E isso aí... Aí depois... Isso aí foi em 2000... Só que esse ocorrido aí que aconteceu foi em 2011. Foi a primeira ocorrência de polícia. Aí eu falei... Cara... E eu ficava... Sabe o que eu ficava na cabeça? Falei, mano... Será que na hora de vamos ver eu vou travar, tio? Eu vou dar um piripaque dos chaves. Meu Deus do céu, cara. Mano... Curtiu. É uma adrenalina da hora, tio. Aí eu falei... É uma adrenalina... Cara, é igual o cara que pula de paraquedas. Falei, mano, eu não pulo de paraquedas, tio. É doido. Aí eu falei, eu posso disso. Cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí ele falou. Aí eu falei, eu quero ser investigador. E aí eu gosto de... Eu gosto de ir lá na... Investigar na quebrada. Não, eu gosto de ir lá... Vamos lá, vamos armado. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Esse negócio de investigar o que você diz é ter fonte... Cara, tem o trabalho. Os caras têm informação. Deve ser legal pra caramba. É muito louco, cara. É muito louco. Lá em Guarulhos, né? Foi onde eu aprendi... Cara, o trabalho... Olha só, cara, que tinha um trabalho com Carlão. O cara é muito... Chegou um cara... Tinha um inquérito lá de um atropelamento de uma senhora. Tinha uma senhora que foi atropelada. Faleceu. O cara fugiu com a moto. E aí o que aconteceu? A filha da mulher... E aí teve testemunha. A filha da mulher... É... Tava no hospital. Chegou um cara... Com uma moto batida mais ou menos no mesmo lugar. Ela viu a placa que tinha quebrado a perna. Lá tava zoado. Caiu de moto. Mesmo dia, tal. E aí o que aconteceu? Foi feito boleto de ocorrência, tal. E essa... A vítima foi lá. Depois essa mulher ficou no hospital e morreu. Uns dois meses depois. Mas aí... Olha só a informação que eu tinha. Olha em foto. Tinha a informação de um cara com uma moto, tal. E... Caiu. Ninguém sabe a circunstância. Vamos pegar. Vamos ouvir ele, né? Isso. Vamos lá ver. Essa informação puxamos e conseguimos endereço. Vamos lá conversar. Aí é na casa do pai dele. Ah, meu filho é tranqueira, tio. Saiu daqui e foi morar com uns... Aí vamos... Foi na... Onde mora a mãe dele? Ah, foi na tia... Fomos lá na casa da mãe dele. Ah, meu filho não tá mais aqui, não. Tal. Putz, foi na casa da avó dele. Chegamos na casa da avó dele. Ah, ele tá trabalhando em tal lugar, lá. Tá trabalhando em tal lugar. Mas o que vocês querem com ele? Não, aconteceu um acidente, tal. A gente quer saber o que aconteceu, tal. Show de bola. Fomos lá em... Aí fomos trocar ideia com o cara. Conseguimos chegar no serviço do cara. Falei... Mano, isso aconteceu um acidente com você, tal. É, não. Mas eu caí... No tal dia. Você lembra como foi? O cara tava dando uma história meio quadrada, lá. Mas, é... Putz, pode ser como não pode ser. Vamos buscar as câmeras, né? Cara, é um trabalho do caramba. Fomos buscar as câmeras. E nada, não tinha... As câmeras que tinham no local já tinham... Já tinha feito... Tinha passado alguns meses. Então, não... Não conseguimos nenhuma informação das câmeras, cara. Só que a moto dele era uma moto preta. Olha só que interessante. Tinha uma testemunha... Que viu a... A senhorinha... A gente foi olhar os B.O. Foi as testemunhas no dia do local. Não tinha colocado... Tinha colocado no boletim muitas características gerais, né? Um cara que bateu uma moto, tal, tal. E fomos... E aí, olha só o que tirou o cara do crime. É... Porque a filha da vítima tava com essa informação. Poderia ser como não poderia ser. Vamos investigar. Aí tinha uma testemunha. A testemunha do boletim de ocorrência. Vamos... Vamos lá no endereço dela. Vamos lá fazer... Pegar... E eu vou conversar com ela, tal. E verificar pra fechar esse inquérito. Alguma coisa que... Chegamos lá... A vítima... Aí a testemunha falou, não... A moto não era essa. Não era preta. Era uma moto vermelha. Tal, tal, tal. Então... Não era o cara. Nossa. Você tá achando que era o cara? Então você tava... Porque depois chegou o pessoal. Foi chegar na família dele. Começou a... A pessoa começou a investigar. E o cara era na tranqueira mesmo, sabe? É lixão mesmo. Lixo... Lixo reciclável aí. E aí... E aí... Quando é lixo, cara... Vai a família proteger. É... E vocês foram na casa do meu sobrinho lá. Ah... É... Porque tem uma investigação, não. Aí o policial, não. Porque tem um inquérito aqui. Sobre isso. E tem uma testemunha. Que tal... Disse explicou pra ele. Talvez possa ser ele aí. Ou não. Pode ser. Ninguém tá falando... Falando que ele matou ninguém. Atropelou ninguém. Mas e aí? Ah, não. Tal. Aí... E como o cara... Meu... Tinha umas histórias tudo erradas lá. Mas não era o cara. Não era. Não era o cara. Aí você vê... Puta, olha o trampo que foi um... Mano, era um trabalho de formiguinha, cara. De pegar uma informação daqui. Pega uma informação dali. E isso é o dia a dia. Isso é normal. Mano, era o dia a dia, cara. Tinha muita coisa também... É... Procurado. É... Lá no... O cara vai no... Poupa-tempo? No poupa-tempo, cara. Já vem muito em fora disso. Cara, é verdade, cara. O cara tá pensão civil. Ele tá pensão... A mulher botou ele no pau. Porque não paga. Tá nem aí, né? Aí você vai ver... Cara, e é muito legal a história dos caras. Eu costumo fazer, Diego. Eu faço entrevistas com os caras. E fico pegando o perfil dos caras. Aí você vai ver, mano. Quanto que você deve? Deve no X. Quanto você paga por mês? 150 reais. 200 reais. Já tem outro filho com outra mulher. Não sei o que lá. É, sim, velho. Aí fala... 200 reais, meu. Como que a sua mulher vai conseguir... A ex-mulher vai conseguir sustentar a criança com 200 reais, cara? 200 reais você vai no sacolão, tio. Quem tem criança sabe, cara. Mano, é um bando de arregaçado mesmo. Cara, os caras não tá nem aí. E os caras vão, às vezes não sabem, né? Ou tem um emprego e tem que fazer a tesada. Isso, já vi muito de emprego. Aí ele vai tirar o negócio... Não sai o negócio na internet dele. Quando bate pra menina ali, ó... Aí ele vai lá. Quando ele vai, porra, pensão civil. Aí ele chamava a gente. Aí geralmente era o papi. Aí quando eu não tinha visto o papi... O papi que trabalha no Poupa Tempo, né? O papi era a gente. Aí quando ele vê o papi, aí vai pra uma salinha, o cara fica lá e aciona a gente. Ó, tem um cara pensão procurada aqui. Vamos lá pegar lá e levar pra delegacia e fazer o trâmite. E aí que eu vi o papi e falo, mano, você é polícia, mano? Mas você tá vestido assim de roupa de Poupa Tempo. Poteiro? Só que agora não tá mais, né? Não tá mais. Eles não tão mais no Poupa Tempo, né? Não tão mais no Poupa Tempo, né? Porque os caras pagavam, acho que pagavam a grana. E eu acho que não pagavam. É porque eu pensava que o policial ficava paisano, não. O policial veste a mesma roupa do... É o mesmo uniforme de... Meu que era... É, ele trabalhou lá. Você trampou lá? Trabalhei de mulher que ela ficava assim, direita, esquerda. Pois não, senhor, cidadão. É, cidadão. É um negócio assim, as vezes ficavam doidos. Quando batiam os procurados lá, todo mundo ficava ligado. Porque as meninas vão puxar ali, sei lá, o cara vai fazer carteira de trabalho. Pum, quando bateu o CPF do cara, já bate no computador para as meninas. Procurado. As meninas, então, senhor, vou ali atrás ver. Aí já vai, já chama, dá o toque. Já dá o toque para os policiais. Aí a gente chama o PM, né, para dar um apoio, né? Já chama o PM e tal. É, foi muito forte o PM, ó, para dar um apoio. Aí já veio o policia, já vai na porta, um dos... É, para colocar dois, três papos lá. Aí um já vai na porta para o cara não correr e tal, e vai a bordo do cara. Aí todo mundo fica lá, pá, o cara ladrão e tal. Mas nunca é ladrão, é sempre o cara que tem pensão. É, tem muito isso em fórum, o cara vai pegar alguma certidão. No fórum, fica, senhor. E é engraçado, o cara fica bravo. Aí, só um minuto, senhor, daqui a pouco vem a polícia. Aí o cara, pô, mas eu não paguei pensão, porque eu estou desempregado. Eu não me emprego, eu vou preso. Aí tem toda aquela história, né? Toda aquela história, não eu pago, mas eu faço um acordo com ela, não sei o que lá. É de praxe, é a mesma história. Sempre a mesma coisa. É a mesma história. Pô, cara, é difícil, né, meu irmão? A gente sempre ficava esperando, se chega um ladrão lá, mas é sempre pai que não pagou a pensão. É, sempre pai que não pagou a pensão, cara. Aí você caiu no quê, meu? É, eu estou aqui, né, na cadeia, por causa disso aqui, né, eu não quero passar por isso. É só pagar, né? Aí tem que ser separado dos bandidos, né? É, tem que ser separado, né, porque ele não é criminal dele. Ele pode ficar 30 dias só no negócio? Eu acho que até 60, se não me engano, mas geralmente é 30. O que geralmente a galera faz? Quando a galera faz, às vezes o cara paga uma pensão muito alta e quer pagar menor ou não tem mais condições, geralmente o cara não paga, né, ele é preso e aí chega lá, ele quer, aí tem negociado, não tem condição. Tem gente que é pilantra mesmo, tem gente que não é, tem gente que já saiu, voltou. Cara, mano, meu irmão foi pra pensar, ô tio. Mas eu posso falar, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão tem um monte de filhos, três ficadas mais diferentes. Aquele típico, típico, né, meu irmão? Da hora, meu irmão. Meu irmão é da hora, meu irmão. Aí eu tô indo levar meu filho no médico, ele fala, ô, prenderam o seu irmão. O que que ele fez? A pensão, ah, vou pagar. Eu tenho que pagar, velho. Vou pagar, velho. Nem me liga. Mas nem me liga, cara, o que eu não posso fazer, velho? Tem que pagar, velho. Aí foi, aí o pessoal vai, velho, todo mundo, né, família. Aí você não me ajudou, você não falou, eu vou ajudar o que, meu irmão? Tem que pagar, meu irmão, acabou. Ninguém me chamou pra fazer o filho, não, não, não. Eu não tava na hora do botãozinho, não tava. É, falei, aí você vai ver o X, quanto você paga, meu irmão? Dá pra você pagar mais, né, cara? Agora que eu fui de 11 anos, né, dá pra pagar mais, aí tá... Porque criar, geralmente, é treta com a ex e aí... Cara, é, aquelas treta com o ex, com a outra... É quem paga a criança. É quem paga a criança, né, cara? O que eu fico mais... Sabe o que eu vejo? Meu, depois que eu tive filho, Diego, aí você... Cara, é muito legal, aí você vê o que é o verdadeiro amor mesmo, você vira a chave. Hoje eu tenho medo de muita coisa, cara. Falei, pô, eu quero voltar pra casa e ver meu filho crescer. E aí você fala, meu, a galera é a mesma... O abandono, não o abandono só de financeiro. Intelectual, né? Cara, ele abandona a criança. Abandona, cara. Fala uma criança, você fala, putz, hoje eu tenho um cara, meu filho, cara. Eu falo, puta, eu vou dar um abraço. Você fala, Joãozinho, um abraço pra você. Ele vai ficar feliz, vai ficar orgulhoso. Ele... Cara, você dá um abraço no seu filho, você vai lá, você troca uma ideia com ele, vai... Você cultiva o ser humano pra crescer um ser humano legal, né? E os caras, meu... Aí você também vê, puta, aí você vê um monte de problema também, porque você fala, não é problema de polícia, cara, é caso de família, cara. Caso de família. Eu fiquei no plantão, cara, lá em Bilda, eu falei, ah, não, eu fiquei doido, não quero fazer isso aqui, não, cara. Ele é psicólogo. É, é psicólogo, meu irmão. Só tinha que ter uma... Eu falo, tinha que ter uma parte aí que é só caso de família, cara. Que é o cara que brigou com o irmão, que o irmão xingou ele, ele quer fazer um boletim, aí o outro que é... Nossa. É, cara, é umas coisas assim. Eu vendi o carro... Ah, eu vendi o carro, mano, em Bilda era muito da hora, cara. Tinha uns coisas assim. É, eu vendi o carro pro meu amigo, e aí eu troquei o carro junto com ele, mais ou menos assim, eu troquei o carro. Eu dei o meu carro pra ele e eu dei o carro dele. Só que o carro dele tá com defeito. Aí ele não quer mais me devolver o meu carro. Eu falei, mas o senhor fez um... O que o senhor fez? O senhor fez um contrato com ele, alguma coisa? Não, de boca mesmo, assim. O senhor fez um contrato assim mesmo, uma coisa assim. É de carro, vai e troca. Fica com o meu que eu fico com o seu. Ah, não, não quero mais. Mano, é uns... Cara, é uns negócios. Eu falo, é como criança, cara. Aí você tem... Vamos juntar os dois aqui, vem cá. O plantão, cara, às vezes é... Hoje, muito problema. É questão de plantão, né, cara? Você vai... Você tem que falar, poxa, cara. Eu falei, ó, esse problema... Teve uma mulher que perdeu o RG. Uma fila danada, ah, eu perdi o RG Quero fazer um boleto de ocorrência Ô senhora, tô com um flagrante aqui De flagrante demora, cara Você não vai ter que esperar muito Um flagrante aqui pra acabar A senhora pode ir ali na internet Fazer pra internet Ah, eu não tenho internet Falei, ó, não tô falando que eu não vou fazer, né Se a senhora quiser, o pessoal aqui da Lan House do lado Ele faz pro pessoal, isso aqui não, a senhora nem precisa fazer boleto de ocorrência Ela vai lá, direto lá Você vai direto lá no Poupa Tempo, já pede outro Já, tal, que vai dar tudo certo, cara Daqui a pouco Telefone, pô, vocês não querem fazer Um boletim de ocorrência Da promotoria, ligando, né Cidade pequena, é, é, que vocês não querem Fazer boleto, não, falei, como que não Eu orientei ela Que ela poderia, que vai demorar Muito, sabe, poderia ir direto aí fazer Isso, tal, ai, né Então tudo bem, você pode voltar aqui E a gente faz o seu boletim, fica esperando aí Fica esperar, é, porque tem Cara, é E eu falei umas coisas assim Que você poderia já Não precisa ir pra delegacia, cara Hoje ficou muito legal, às vezes, com a delegacia eletrônica Muita coisa você já enxugou E hoje todo mundo tem internet É, o pessoal, o pessoal é muito interessante O pessoal é, cara Ele quer fazer um negócio Falar, ele, ah, mas eu não sei fazer Pô, pra ficar no Facebook Ele é Instagram Levar, cara, e levar golpe Tem muito Ah, o brasileiro vai adorar Colvar a golpe, cara Puta, puta, eu nunca vi O cara, o pessoal que gosta de tomar O cara tá vendendo um Corala por 10 mil É, exatamente isso, cara É, vai Aí o cara fala, deposita pra mim dois mil reais Que eu seguro pra ele Ele vai e deposita Depois ele vai pra delegacia que roubaram ele Mas, como foi? É, o plano aí você tem que contar a história, né Não, isso aí não será que é num golpe, né Realmente foi num golpe O pessoal caía, cara É um guarulhos aqui O cara caiu no bilhete premiado, cara Caiu no golpe do bilhete premiado, cara Aí você fala, como assim, cara Ela me ofereceu o bilhete Queria ir pra Bahia Aí junta três Ela juntou três que comprava Aí eu peguei e fui com ela lá Saquei o dinheiro Aí depois ela sumiu Meu, cara Eu falei, gente Telefone, mano Porque, cara, é só na conversa Os caras tomam dinheiro Toma dinheiro na conversa O cara liga e fala Mano, quando a gente dá aula A gente sempre fala isso São experiências na prática Fala pro seu pai Fala pra sua mãe Se alguém falar que te sequestrou Não sei o que lá Mano, fala Manda desligar Fala, vou ligar pra polícia Liga As pessoas dão um bloqueio, né, cara Emocional Emocional, cara Não, mas era a voz dela mesmo Aí ela vai e deposita Aí ele pede de novo Ela vai depositando Hoje Hoje é o que tá caindo agora É a galera que tá caindo No golpe do Tinder, né Do Tinder Do Tinder A galera que marca no Tinder A mina Tá caindo direto, cara É mesmo Ela vai na encontra Cara Mano, o cara vai Ah, essa mina é top Essa mina é top Aí começa a desenrolar Com o cara, né Aí vai lá Golpe do Tinder Top do Tinder O cara marca nos lugares Marca num shopping, né Vou marcar num shopping Vou ver quem é você Vou trocar Não, vem aqui Num lugar Quebrar lá Aí os caras sequestram Os caras ficam tomando dinheiro Tomando dinheiro O cara caiu o Pitot O Pitot Pitot caiu nessa Tá vendo aí o Nessa Cara, tem caindo Outro golpe também, cara Que tá caindo muito Já Quatro amigos meus me ligaram Caindo nesse golpe É o golpe da foto Golpe do Nudes Já é velho isso aí É lá do Rio Grande do Sul Como que é o negócio E assim Quando os caras vão me ligar Já depositaram Já fizeram um monte Já fizeram merda O que acontece Tá Ó, vou usar até o nome A última aqui O cara Cara, é a Jéssica A Jéssica A Jéssica tava no Instagram A Jéssica A mina no nome Tive a sua foto no Instagram Começa Oi Tal Começa a puxar assunto com você Aí o homem é O homem já é ligeiro, né Tal Beleza Nossa, é gatinha As minhas fotos Vamos trocar ideia por WhatsApp Demorou Vamos lá Mas quantos anos você tem? Ah, eu tenho 18 anos Tal Não sei o que Ah, manda a foto sua aí Aí você que é espertão Já começa a mandar seu pênis pra ela Né Pá Que pelado Faz isso, faz aquilo Manda aí Ela manda também Você vai mandando Vai ficar Ah, puta merda Tô arregaçando Vou pegar a novinha Vou pegar a novinha Foi pra cima de mim Show de bola Cara No outro dia Aí liga o pai da mina pra você Manda um vídeo pra você Vê um vídeo no seu WhatsApp O pai Ah, você acabou com a minha família Quebrou a casa aqui tudo Ela é de menor Ela é menor de idade Você acabou com ela Com a vida dela Agora o que eu vou fazer Ela vai se matar Tá com depressão Ah, eu vou pra delegacia Vou te denunciar Vou fazer não sei o que lá Aí você já começa Puta, não, mas eu não amo Ela falou pra mim Que ela era de maior Não era de menor Não, quero saber Vou atrás de você Aí, cara Uma hora, duas horas depois Vem o delegado da Polícia Civil Do Rio Grande do Sul Te liga Manda um WhatsApp pra você Então Pegou uma denúncia aqui Temos um inquérito aqui Olha a cena aqui Você já tá E aí Aí começa a extorquir, né E aí O que a gente pode fazer Pra melhorar aí, cara Esse negócio Pra não ficar ruim pra você Porque eu vou mandar isso aqui Pro Ministério Público Vou acabar E aí você vai Vai acabar com a sua imagem Vou mudar a sua imagem Pro Brasil Mundo ver Não é isso? Você é pedófilo Não sei o que lá O cara Carcasado Manda dois mil reais Acho que os caras Vê lá o perfil, né Vê como que você tá, né A graninha A graninha Anda cinco mil aí, meu irmão Aí você vai lá E não, pelo amor de Deus Não faz isso E manda um vídeo Ele tem um vídeo Ele batendo aqui, ó Com o inquérito aqui, ó O telefone Símbolo da Polícia Civil Você não vê o cara Tá voando Que esse cara tá nesse vídeo Mano Tá velho, meu irmão Que isso? Qualquer pessoa, mulher Começar a te mandar oi Fica ligeiro Manda um pedido nudes, meu irmão Fica esperto Os golpes viraram pro já Cara, mano Virou pro Mano, uma estrutura Aí o cara começa A ficar desesperado Aí o cara começa Faz um Aí beleza Você depositou mil O que que acontece? Vai pedir mais mil E aí, o que que a gente faz? Chega uma Aí quando você já depositou Uns dez contos, né Acho que eu vou ligar Pro Ricardo Que é Tá estranho Cara, é estranho Esse aqui, né Ô Ricardo Aí, cara O último meu amigo Mandou A minha amiga Mandou ele pro ligeiro Ele não depositou Aí falou Mas ele mandou Quando os caras, cara Polícia é uma doada Ninguém me chama pra ir pra um churrasco Meu irmão Os caras tão no churrasco Ninguém me chama Vai ter alguma Os caras vão me dar Ô Ricardo Beleza, mano Falei O que que você tá precisando Não, é que assim É que eu tava conversando Com a mina Falei Nem conto o resto Eu já sei Isso, 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 né Falei Mano, esse golpe é mais velho Que bate em manhã É do Rio Grande do Sul Isso aí Então não sei o que Depois eu fiz Depois não sei o que Ela falou Meu irmão Agora você vai ter que fazer Um boletim de ocorrência Ver se você consegue Pra derrubar essa eletrônica Você perdeu Aí os caras Que é o número Do teu WhatsApp Lá vem o número, né Ele quer saber Se você vai lá E conseguir, né Puxar Puxar Falei Tomar É Porque depois Meu irmão Boletim de ocorrência Fazer um inquérito policial Esse golpe tá velho já Vocês ainda tão caindo O cara fica com medo Não tem que fazer Tem que fazer esse procedimento aqui Cara Esse último foi ligeiro Que ele falou Mano O cara começou a Falar O delegado mandou Ele falou Eu fui olhar na Golpe Ele foi ligeiro Foi entrar na internet Golpe do Nudes Vai Aí bateu Falei É a delegacia do Sul Falei Ainda tão usando o mesmo nome Do mesmo delegado Cara E tem o delegado Só que o delegado Tão usando o nome do delegado Cara Ah Tem o delegado É real É Você colocar aí Colocar aí Golpe do Do Nudes Cara Você vai ver Da delegacia do Rio Grande do Sul Puta Um monte de matéria Esse pessoal tá caindo Uma doidada Nossa Você vê como é Vai ver algo parecido Porque por ser advogado O pessoal chama sempre Com da merda É sempre com da merda Aí era um senhor Eu fui da política um tempo E era um senhor Que era assessor Puta Aí vem me procurar A mesma coisa Entrou em Era videochamada Com menininha Aí daqui a pouco Ele achava que ela tinha 18 anos Isso Aí daqui a pouco O cara todo pelado Lá Hacendo que era gostosão Daqui a pouco A câmera fecha Aí abre um cara Falando Agora você tá fudido Eu vou cobrar de você 5 mil reais Senão vai espalhar Pra todo mundo que você conhece Meu Deus E o cara Já tinha hackeado Todos os contatos No whatsapp Hackei Tem todos os contatos Acabou Porque os caras te mandam Nessa daí Eu falei Mano tem mais golpe Porque o cara te mandou Um link de alguma coisa Você apertou o link Aí Ela te mandou o link Já era Já era Você tá hackeado Daqui a pouco Vou pedir dinheiro Faz um boletim Se protege Nesse sentido aí E é Ô galerinha É galera Não fiquem pelados Na frente da câmera Não fiquem pelados Na frente da câmera Se alguém é Veio pra cacete Chegou uma gatinha Falando No oi É golpe É golpe Meu irmão É golpe Tinder Marca no shopping Vai pro shopping Não vem lá O Thiago Ventura Vai dar o toque pra você O Thiago Ventura Não Vai Tinder Cara É do Tinder Ainda o pessoal Ainda cai no golpe Da mãe Da sequestrada Ainda cai Avisa sua mãe E tem uns golpes Agora que é o golpe Também que é legal Que é legal Putz É o Você paga um boleto Os caras mandam um boleto Cara Os caras mandam um boleto Manda pra idoso Manda pra idoso Aí você já tá acostumado A pagar o boleto Vamos lá De saúde De seguro E aí você vai lá Vai lá e paga Você nem percebe Que o negócio é tão idêntico Só muda o código de barra Só muda o código de barra E você cai no negócio Depois dá uma dor de cabeça E eu já caí no golpe Eu caí naquele que um amigo seu Mandar mensagem Do número do amigo Pô cara E o cara é muito meu amigo mesmo Tá assim comigo Pô mano Preciso de dinheiro aqui Acho que é um pau e meio Empesa dinheiro Um pau e meio aí Tenho que pagar a conta Daqui a pouco a gente faz Falei Tá precisando mesmo Pô mano Tô precisando Falei Demorou Pera aí Tum Mandei Minha mãe caiu Uma desses dias Ela falou que eu pedi dinheiro pra ela Aí eu falei Mãe peraí Aí a foto Era a foto minha Que tá no Instagram Falei Mãe peraí Pelo amor de Deus Você sabe que o meu WhatsApp pessoal É a minha foto com a minha família Aí ah mas falou que tinha trocado o dinheiro Falei Mãe eu mando o áudio pra senhora Mano A pessoa tá querendo cair no golpe Ela tá acredito Mas é você E quanto pediu Mãe Sem conta Mãe Primeiro eu peço dinheiro pra senhora Mas eu peço dinheiro pra senhora E outra Sem conta Depois ela parou pra ver se ela falou Realmente Não tinha nada de você Não tinha Outra coisa Exatamente desse golpe Galera Isso é um toque Te pediu dinheiro emprestado Meu irmão Não empresta Vou falar o seguinte Liga Manda uma foto de vídeo aí Deixa eu ver se é você mesmo Manda um áudio Coloque o que lá Não sei o que lá Cara porque É tão automático É seu amigo Ou sua mãe Ou sua tia Não sei o que lá Principalmente pessoal mais idoso Ah é meu filho Quando vai ver Ah é 1500 Mãe daqui Quando eu já te faço Já te faço O pix É já te faço pix Daqui meia hora Tudo bem Geralmente como tá no seu contato Mãe né Mãe Pai Tio Fulano de fulano O que que eu faço dentro dos meus contatos Eu tiro as referências Só o nome Porque o seu nome A minha mãe é Raquel Você que é a Raquel Ela é minha mãe Mas o outro não sabe o que é a Raquel Porque a Raquel é a mãe É mesmo Vai dar dinheiro Vai dar dinheiro Cara e assim a galera consegue ganhar mano É verdade É o tempo inteiro Porque o golpe não para E outra coisa Meu amigo Meu amigo meu Mandou link cara Eu não apago Eu não vejo Eu não amo Mandou link É link Geralmente manda link e não fala nada Eu falei aí beleza Aí você apertou o link Já hackearam tudo Os caras são um rato demais Cara Até que até smartphone Os caras conseguem quebrar Código Os caras conseguem fazer tudo Dá pra chegar nos caras É difícil cara Porque o cara faz muito É o que que acontece Porque como você faz O número Por exemplo O número de telefone Se você quiser pegar Você pega o seu telefone Você vai lá na banca Pega um chip Coloca uma imagem aí Descartável Depois o que que você faz com esse chip Tira e joga fora Morre Aí você Ah você vai cadastrar o seu CPF lá Não você vai dar o CPF de outro Não é isso Lógico Cara é É muito golpe cara E a pandemia aumentou mais ainda A galera começou Eu quero cair no golpe Os caras A minha mãe caiu um desse também Só que não foi a que caiu Tipo os caras pegaram o RG dela Não sei aonde o RG Começa a fazer empréstimo E abrir uma conta no Banco Brasil Fizeram empréstimo Gastaram cartão de crédito Blá 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 Aí foi lá Não deu nada O Banco Brasil que assumiu o BO Mas fizer tudo Mas é uma dor de cabeça né Dor de cabeça do cara Já aconteceu algo parecido Já tá anunciando um carro na OLX Aí os caras printam tudo E espelham o seu isolante Exatamente isso Já aconteceu Aí eu começava a denunciar pra derrubar Porque eu sabia que eles iam usar Pra enganar alguém Isso aqui virou um negócio Bate papo de golpe né Esse golpe é exatamente isso O que o cara faz Ele tá Você tá vendendo Coloca na OLX Seu carro tá vendendo Quer uma moto Sei lá Coloquei igual a OLX Aí vem um cara e começa Ah meu Me manda foto Quero ver mais foto deles Tal tal Onde você mora Tal Esse aqui Ele falou Ah o seguinte meu irmão Eu quero comprar O cara inventa uma história Eu vou montar pra mim Manda o Renavan Manda o Renavan Vou mandar pra minha namorada Ou minha namorada Ou então Meu funcionário vai aí Eu tô devendo dinheiro pra ele O que que vai acontecer Ele vai aí pegar o carro Eu vou comprar pra ele Mas eu já vou fazer o depósito Pra você aqui Beleza Aí o cara te faz um depósito Só que no O barato vazio né Só cai no outro dia né É Eu vou fazer o depósito Ó Mandei o comprovante do depósito Cara Amanhã tá na sua conta meu Onde é o seu endereço? Aí você já deu o seu endereço né Sim Seu endereço tal tal Sabe o que ele faz? Ele negocia Tá negociando o seu carro com o outro Ele já vendeu o seu carro pra outro Ele já vendeu o seu carro pra outro Como se ele fosse vendedor Como se ele fosse vendedor Te mandou o carro As fotos Documento E aí você O que você faz? Me adianta aí Ó Paga Vem aqui O cara tá limpo O cara tá certo Geralmente sabe o que eles estão fazendo? Colocando uma foto de um senhor idoso É As pessoas falam nisso As pessoas Confiam É interessante As pessoas falam Ah mas a foto do cara é É um senhor É um senhor Não vai Olha só como que é Você vê E aí trocando Não vi você nunca Você já vendeu Aí já vendeu o carro dele Você já depositou o dinheiro Aí o que você vai no outro dia? Você vai pegar o seu carro aonde? Na casa do Na casa do Do verdadeiro É do verdadeiro Ele junta as duas vítimas Ele junta as duas vítimas cara Aconteceu isso lá no prédio No apartamento lá Aí a galera chega Aí falou Cara vem pegar o Ah vem pegar meu carro Tal Não sei o que lá Não carro? Que carro? Não Eu não vendi esse carro não Eu não Mas eu comprei do cara Aqui ó O depósito Eu paguei pra ele Ele falou pra vir aqui Que já tava tudo certo Não filho Ele fez o depósito Mas o depósito não tem nada Não tem nada no seu carro Mano Até você ficar Ah chama a pena Já era Ah vai pra delegacia Aí ó Aí você tem as duas vítimas lá cara Já era Eu não quero ir no pedigope Porque pra eu vender e comprar carro Eu sempre fui muito certinho É Então quer? Beleza Dá uma volta do carro Agora vamos dois pro cartório Vamos dois pro banco É Pra mim não tem a gente transferir sem nome Não cara Não tem como Mas a maioria transfere pra depois ver o carro Não como que você Exatamente cara Muito louco né É Você vê como não existe cara Transferir sem ver o nome Sem ver o cara Você tá vendo dinheiro cara É dinheiro É um carro É você não conhece a pessoa Não mas Tudo no Não tem nada de material ali cara Vai Faz certinho Vai lá Vamos lá no cartório Vamos passar pro seu nome A estelionatária é malandro Ele parece que tem faro de vida Cara é o faro de vida É o estelionatário O estelionatário Mano Uma vez pegamos o estelionatário Cara É O amigo Também olha só Amigo nosso ele tem Um negócio de carro né Um colega nosso Ele tem um negócio de carro E aí Nessa pegada Ele tava O cara foi vender Não vou passar o carro Eu não vou pegar Vou comprar tal Não sei o que lá Era uma história bem assim E chegando lá Ele não fez o depósito Na hora que ele fez o depósito Ele começou Não vou não sei aonde Não sei o que lá E cara Puta cara mano O cara tá querendo me dar um golpe aqui O cara tá falando que é polícia federal É não sei o que lá E tá Ah polícia federal Vamos ver nessa aí cara Encostamos aí Mão na cabeça Tal Bate geral Cadê seu documento Se é policial federal Não Não sou policial federal Mas pera aí Vamos que é policial federal Ah resumindo Deu delegacia Também é a mesma coisa de Estelionato Quando fui ver o cara O cara trabalhava no No metrô Meu irmão O cara trabalhava no metrô Eu vi o holerite dele E falei Caraca Você ganha mais que eu tio E o cara tava mano Dando golpe Dando golpe nos outros Cara Dando golpe de Nessa pegada aí Vamos lá Vou pegar o carro Vou vender Na hora que eu vou depositar Não E tá cheio de Estelionato Bancando polícia né Ah mano Agora o pessoal tá passando Muito por polícia Cara Polícia Eu vi ele até pensou Pra ultrapassar carro Com a cara É Coloca distintivo Os caras tão colocando Negócio no carro E Falando que a polícia Tá Meu Às vezes A população Às vezes tá tomando golpe Fica até com Pensando Ah os policiais São bandidos São bandidos São corruptos E não é cara Tá tomando O pessoal tá Colocando É Coloca o distintivo Sai e vai na ideia Para ali Abordando Fazendo abordagem Cara Quando a gente faz Abordagem tem um procedimento Abordagem Geralmente a gente Vai Geralmente não A gente vai parar Atrás Desce 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 Não os caras Vai lá Para na frente Tal Também tem muita galera Que tá muito Sai correndo Hoje é perigoso Até Porque ninguém sabe Quem é quem Verdade Ninguém tá sabendo Quem é quem Até com viatura O pessoal desconfia Cara até com viatura Até com viatura Da polícia civil Que loucura Verdade Ricardo Deixa eu te fazer Outra pergunta Agora até Mudando um pouco Você como cara Multifocal Multifocal Nossa Multifocal Como foi a vida Para você Como professor Que você é um professor Muito atuante Você passou Por uma fase Você pegou uma fase Muito intensa Do Alphacom Como que eram os bastidores lá Cara era muito da hora Lá no Alphacom Foi show de bola Você trabalhou com o Roberto Fernandes Com o Roberto Fernandes Norberto Florindo Luiz Rezende Colô Silva André Adriano Que o Norberto Chamava de padre O padre Cara A Larissa Cara E mais outros Pessoal Que eu vou até Eu vou até Escreveram muita gente boa E vinha muita galera A galera do Rio de Janeiro O Xandão Fala com a Alexandre Pão é pão Queijo é queijo Nossa você é cheiroso mesmo E o pessoal do sul também Então a gente fazia muito Esse intercâmbio E assim Foi muito gostoso Que no Alphacom Foi o Roberto Que me abriu as portas Lá pro Alphacom O Roberto falou Eu comecei a dar aula O pessoal Aí começou Gostei Comecei a ficar com a turma Da polícia civil Depois peguei TJ Peguei aquele negócio Mas eu vi que o meu perfil Era a galera da polícia mesmo É o perfil Aí tinha sempre um No Alphacom Você via mais O nicho de perfil Polícia Você dá aula pro perfil Tem a galera que dá aula pra tudo Resende dá aula em tudo quanto é polícia Aí o cara é mais Bem Bem eclético A informática E aí o Roberto Ficava com Ficava com a Curiadora da polícia civil Aí tinha o Norberto com a polícia militar E aí tinha o pessoal do tribunal Tinha o Musso Tinha um monte Essa galera toda Cara E era muito legal Que Eu entrei Eu não era conhecido Eu não sabia Mas toda essa galera Eu era Eu assistia a aula de Youtube Né cara Eu era fã dos caras Eu era fã dos caras Puta mano O Norberto O Norberto O Norberto é uma lenda É uma lenda Meu celular tá acabando E aí Norberto Cara Ele que fala Ele que fala Bem assim Se é seu amigo É meu amigo Tá bem Eu vou falar isso também Ô Norberto Eu tô te esperando aqui Eu já chamei ele vários Ele sempre me dá Desculpa de horário Não Eu tô atrasado Tá bem Tá bem Tá bem Mano Quando eu juntava Esses bastidores A gente sentava Cara Era um clima Foi o melhor clima Que eu já trabalhei no lugar Porque Era A galera tudo Gente boa assim Cara Tudo zoando Parecia a quinta série Cara Aí o Norberto Zoava a Clô Aí o Norberto Aí o Norberto Aí o Norberto Aí zoava o Norberto Roberto Você não é polícia não O Ricardo é polícia Você Você não é polícia não Quase cabelo Roberto E o Roberto Era daquilo ali Daquele jeito Mano Aí a gente falava Roberto Mano Mano Você não pode ligar uma câmera Né Roberto Ligar a câmera Que você Você Ah Sapada mesmo E ele era 220 O tempo inteiro Cara Então cara O Alphacom foi muito legal O Evandro Vinha fazer reuniões Com a gente Você dava bem com vocês? Putz Ele dava muito bem Cara Porque era daquele jeito mesmo Ah mano Eu peguei um voo Eu tô com sono Mas eu tô aqui Meu irmão Ele que falava Ele falava Vocês tem que escrever livro Ele falava Vocês tem que escrever livro Mano Vocês tem que escrever livro Depois vocês tem que fazer É Vai pro vídeo Depois vocês vão Cara Vocês tem que fazer o contrário Vocês dão muita aula presidencial E vocês não escrevem Vocês tem que escrever Pô E falava Cara Eu vou publicar Se inscrever eu vou publicar Demorou Chefão É muito legal Cara Era muito no tete a tete Era aquela energia mesmo Assim Aí eu tinha um Lustosa 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 era tipo Esse monte de louco O Lustosa Centralizar Segurava tudo a onda E fazia o intermédio Lustosa era um cara Assim Um cara fenomenal Assim De agregar grupo Então o grupo Tinha liberdade Fazia tudo E assim Era sempre Tudo com compromisso Sempre com compromisso Tinha Puta Dava aula na hora certa Fazia isso Fazia Entregava os negócios Que era muita coisa Que tinha no alfa Então A gente tava naquele período Que foi Mano Você tava no alfa Ou tava na polícia Ou tava no alfa Tava na polícia E tava Era aquilo Era aquilo o tempo inteiro Era muito intenso Assim muito aluno Então até Nós A grande maioria Alguns tínhamos Dava aula Em outros cursinhos Mas a pô A grande maioria Ficava no alfa Porque tinha aula de manhã A aula de tarde Evento E fazia isso E sempre tinha coisa nova E era vamos publicar E vamos fazer E vamos Era assim Vamos fazer Vamos fazer Vamos lá Vamos fazer Chama a galera Foi onde conseguimos Até chamar o Thomas O Thomas Dá aquela palestra lá Vamos Thomas Vamos trazer Vamos fazer E era o Modesto Ele é Modesto 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 Gente boa pra caramba Gente boa pra caramba Foi ali que é Peraí Mas então O alfa Foi uma época muito legal Aí foi em 2019 Por motivação Que é o mesmo Gasto Muito gasto Muito alto Fecharam 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 São Paulo E o forte mesmo É no online E lá no sul Cara Foi uma puta Cara Teve uma vez Que foi muito da hora Vou falar um barato Do Roberto Que é muito legal Quem que era o Roberto O Roberto O Roberto A gente chamava Os primos Fernandes O dia que a gente Parou o avião A gente ganhou Um prêmio Foi para a Argentina O Evandro Falou Os melhores Professores Vai se avaliar Vem aí Vou para a Argentina Vou fechar Um hotel Vai todo mundo para a Argentina Demorou Foi eu Roberto Norberto Rezende A Clo A Clo É uma senhora De 70 anos De idade É igual a do Chaves De idade Ela tem 70 anos Mas ela tem 20 Mas cara Ela é muito para cima A energia dela Era uma energia contagiante O padre A gente foi Então vamos para o sul Aí chegamos lá no Guarulhos Aí fazer check-in A gente está lá Mano A gente juntou Igual a criança de quinta séries Um no outro Tá, 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 tá Rezendão Mas Macaco Verde Já foi para o avião Norberto foi para o avião Aí foi ficando eu Norberto Eu, Roberto Norberto A Clo As meninas lá Do administrativo Tudo Aí, meu Última chamada Para fazer o check-in Lá no avião Lá do Praia Para viajar Mano Última chamada Meu irmão Corre Vamos correr Agora você vai correr Vai perder a via Aí sai correndo Eu, Roberto O Clo André Adriano Eu chamo ele de André Adriano Mas as meninas do administrativo E aquela fila O check-in, né Mano Passa na frente aí Passa na frente Mano Nosso avião vai sair O nosso avião vai sair Sai Aí passa na frente Passa na frente Aí pivota Pivota Puta merda Última chamada O avião Mano Aí a galera Saiu disparando Correndo Saiu todo mundo correndo Vup, 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 vup Corre, corre, corre Quem ficou pra trás Você, Roberto A Clo A Clo A Clo A Clo não vai conseguir correr Igual a galera corre Todo mundo espera Pra não perder o avião, né Puta Falei, mano Vamos viajar A gente vai tomar touca ainda A gente é arregaçado mesmo, né Roberto Aí a gente cerrou A Clo Eu e o Roberto Falei, mano Nós não vamos deixar a Clo Vamos correr junto com ela Vamos acelerar junto com ela Vai, vai no passo Vai no passo Mano, vai fechar o avião Vai sair já, cara Já era Perdeu Aí vai perder o avião Falei, mano Eu disse, mano Ele e o Roberto Falei, Ricardo Para a porra desse avião Vai na frente Que a gente vai chegar lá Mano, em Guarulhos É aquele barato gigantesco, né Até você chegar É longe, mano Aí eu disse Para correr, meu irmão Corro, corro, corro Corro, corro Quando eu cheguei lá no negócio Já tava tirando já a parte do avião Tem aquele pó do corredorzinho, né O corredorzinho E vão fechar a porta ali E vão fechar a porta aqui Para, 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 para Aí entrei no corredor Meu, por favor Tem uma senhora de 30 anos Tá vindo, não Senhor, já passou o horário Senhor, já deu o horário Mas, por favor Espera aí Eu segurando, né E olhando Cadê os caras Não vem O Roberto O prêmio vai fechar Aí ela falou Senhor É o seguinte Ou o senhor Entra ou o senhor sai Aí eu olhei assim Esperei Eu não vou entrar, mano Eu vou sair com meus parceiros Vou deixar meus parceiros para trás Sim Aí eu tava saindo, meu irmão Eu fui sair triste Assim Mas, puta Quando eu fui sair triste Assim, tô saindo, cara Aí o Roberto Chega com a Clô Ah, que? Para, para tudo Para tudo, para tudo Para tudo, mano Aí, mano Quando a gente Aí tudo E só esperando Porque tava esperando Só isso aí Para sair o avião, né Já tá passando o horário Já, mano A gente segurou Aí a gente conseguiu Entra, entra, entra Corre, entra Aí quando entramos, mano Aí quando entramos assim Aí tá todo mundo sentado, viu Aí o Lustosa já olhou para nós Assim Mas, mas Vocês, né Tinha que ser vocês Tinha que ser vocês O grano voo inteiro Tinha que ser vocês, cara Aí eu falei Cara, mas aí Foi muito legal Porque o A gente já era unido Sim, aí uniu mais Mas uniu mais, né, cara Que eu falei Pô, a galera que entrou Mas, puta Foi lá, correu E ficou esperando A gente não vinha E tinha hora que não dava mais Falei Pô, Ricardo Você é zica mesmo Você parou o avião, né, mano Você parou E no final foi todo mundo junto, cara Aí foi junto Foi pro hotel Foi, cara Foi um final de semana assim Cara Maravilhoso, cara Puta da hora, galera Aí fazer um Um pessoal do Sul Pessoal aqui de São Paulo Pessoal do Rio Rodrigo O Rodrigo Eu esqueci o nome dele, cara Rodrigo Gente boa pra caramba O Prospera Ele faz a maior de Prospera Sim Ele é Cara Mano, e foi Puta, cara Foi muito legal, cara Foi, então era Era isso Aonde a gente chegava, cara Falou A gente tinha que fazer Como se fosse uma família Não tinha É uma outra família, cara Aí o que aconteceu Quando o Alfa fechou É interessante Puta, aí ó Não dá mais O Alfa não vai ter mais O presidencial São Paulo Mas são professores do Alfa ainda Mas só que vai estar Só lá no Sul Lógico Você é aqui em São Paulo Em São Paulo Isso aqui é cosmopolita Não é isso A gente não faz uma coisa Todo mundo fazendo outra coisa E é isso Aí foi isso, cara Onde um ia Aí o Resende já virou coordenador Lá do Federal Aí já formou uma equipe Aí já começamos Outro cursinho O Roberto Já começou a estourar Ele foi pro Gói Aí ele foi pra outro Aí foi pro Damásio O cara Damásio Pô, mano Começou Mano Quando eu conseguir Eu te levo E a gente falou Vamos chamar o Thomas também Vamos envolver o Thomas E aí quando veio a pandemia Né, cara Aí parou tudo Aí a gente começou ainda A fazer projeto online Fez bastante coisa online E aí depois Eu fiquei muito tempo Na academia de polícia Academia 2021 2020, 2021 Aí meu filho já tinha nascido Já, cara Falei Vou tirar o pé do freio Academia de polícia Casa, família Tal, não sei o que E deu isso aí O Roberto Roberto estourando Estourando, cara Aí os caras conseguiram Me chamar pra nova Eu, o Roberto E o Thomas Os caras conseguiram Me colocar Vamos fazer outro Parada dura, meu irmão Aí eu primeiro Quando juntava eu O Thomas e o Roberto Cara Aí eu falo Mano A gente fez um Gravou lá Um negócio lá Fala do TAF aí, Ricardo Mano Aí chegava o Thomas Com 38 na mesa Com uma faca lá Aí tinha os barros Aí daqui a pouco Tá o Roberto Fazendo, dançando Cara Fazendo Fazendo Karate Kid Falei, mano A gente vai ser mandado embora Cara, é muito legal, cara Então, onde a gente ir Cara E foi assim, cara Hoje Temos contatos ainda Os professores Cada um tem um lugar Agora tá fazendo outra coisa Mas ainda A gente consegue se encontrar Cara, eu ainda tô lá no CPP Eu atualmente Cursinho mesmo Tô lá no CPP Com o Rodney Dancas lá Tem gente boa pra caramba, cara Ele é muito forte Na Polícia Militar, né? Também agora na Polícia Civil Agora tá o projeto Mas tá tudo online Também tá todo mundo O mundo virando online Não tem jeito Não tem jeito E dá uma saudade do presencial Mano, o presencial é saudade, né, meu irmão? Eu tenho muita saudade Cara, a gente tem saudade Que é muito legal, cara A energia é diferente, cara Eu curto muito online Mas assim, nada se compara com Nem que fosse pra um evento É evento, é Exatamente É uma saudade absurda, né? Os eventos também Os eventos do Alpha É muito legal De super revisão de véspera, né, cara? Fazer super revisão de véspera Ver aquela galera aí No outro dia a galera fazer Fazer prova A galera da Polícia Federal Que estudava o pessoal da Polícia Federal Não dava roupa da Polícia Federal Então, mas muita da galera Em 2018 Da que tava estudando Pra Polícia Federal Prestou Polícia Civil, né? Pra fazer o teste E a galera, puta Tava voando Todo mundo voando Estudando pra Polícia Federal Fez a prova da Unesp Foi de boa Só que a disciplina Que eles não tinham visto Era o quê? Criminologia É Aí, puta Numa super revisão lá Vai lá, dá zoe Não foi lá Vai isso aqui Não sei o que lá Aí os caras Pô, mano Só da sua revisão De 10 acertei 8 Acertei 7 Você falou tudo Aí o pessoal começou A ficar mais camarada ainda, né? Ainda não juntava Com o pessoal da Polícia Federal E, cara Ficou muito legal Os pessoal começavam Eu achei algo estranho Que o pessoal começava Por causa do YouTube O pessoal começava Te conhecer na rua, né? É E aí, professor Caraca Eu falei Caraca, bicho Ficou, ô pessoal Tô uma foto comigo Ficou, cara Foto com você, mano É louco, mano Você quer foto E os caras, mano Principalmente os caras Os caras gostam, mano Você aponta firme, mano Você falou Isso acontece Eu não vou sair muito de casa Não sou Mas quando às vezes Eu vou num shopping Com a minha esposa Com a minha filha Aí vem parando o pessoal Eu sempre desconfio Achando que alguma coisa errada É, não tá acostumado É, não tá acostumado, cara Aí vem Você é professor Diego Pode tirar a foto Tá bom Eu fico medo Eu tô uma facada ali É, tá na academia Ela tá na academia Mano, você dava aula Num alfacom lá, né? Porque os nossos vídeos Estão girando aí, né? Fica girando, girando A galera fica vendo É, vendo, é, vendo Fala, pô, cara Legal sua aula, tal Os dias um cara me mandou Me ligou, né? Mandou uma mensagem lá Fala, pô, professor Tal Tô fazendo direito Que tal Mas tô dando pra polícia Eu assisto suas aulas, cara Muito boas, não sei o quê Aí eu mandei pra ele Tava com o meu filho Falei, aí, mano Ele falou Quero saber se você tem um projeto aí Pra eu assistir sua aula Vivo Meu irmão Eu tô com um projeto aqui E o meu filho É, meu papai Não sei o que lá Esse projeto aqui, meu irmão Não tô conseguindo Fiz um barato pra dar umas dicas, meu irmão Dei cinco dicas Não dei mais dicas nenhuma De nada É assim, meu irmão Ah, vai, meu irmão Esse projeto aí Mais ano que vem Eu vou ver o que a gente faz aí Aí vai mais um filho Vai mais um filho Mano Você é corajoso, hein, bicho Vou ter mais um Mas eu queria Eu queria dois Tá bom Tá bom Mas a gente Mas suga Menina Menina também Agora é menino Agora é menino Agora é legal Você tem um casal Casal é show de bola Mas menina Se você tiver uma filha, cara Aí que você não sai de casa Você apaixona, tio Nossa, meu Deus do céu Cara, menina, cara Tem filho, você tem filho? Não tenho Mano Eu saiba não, né Mano, cara Quando você tem filho, cara É muito louco Mano, é um barato muito louco, meu irmão Muda a vida É muito porra louca, né, cara Vamos lá, vamos nessa porra Eu tava nem esquentando com nada Cara, muda a vida, cara E menina, cara Eu gostava de menina Porque é o seguinte Eu tinha uma sobrinha Minha sobrinha é menina Então é aquela coisa de Elas são meigas É, carinhosas Tá chegando a conversa, meu irmão Elas abraçam você Você não consegue E a filha me dobra do jeito que ela quer Me dobra do jeito Cara Porque é Aí minha filha tá aprontando o dia inteiro É, papai Aí eu vou dar bronca nela Vou pôr de cachimbo Aí ela vem me dar uns beijinhos Papai É, cara As meninas Aí quando eu fui dar aula Antes de ir pra polícia Dei aula pra criança de 4 a 6 anos Cara, eu me apaixonei pelas meninas Foi como elas são A comunicação A inteligência A sagacidade Elas são demais Elas são muito inteligentes, cara Mas não chora Homem é tudo meio burro, né? Homem é fogo, cara Homem que quebra as coisas Que é forte Cara Então as meninas Principalmente homem No carinho, né, cara Até às vezes se você é meio Não é tão assim Cara, as meninas te quebram As meninas te chegam Papai Papai Cara Aí começa Aí não tem, meu irmão Você vai ficar bom Você vai pra rua Fazer o que, meu irmão? Vamos ficar em casa Papai, vamos sair Você sai com ela Você quer sair Cara, eu achei muito legal É verdade Eu até Você quando se a polícia Aumentava o meu rendimento Aí Dobrar aí Aí, Térgio Aumenta os rendimentos Vamos aí Quem sabe aí Mais um Só que fazer mais filho É Mas a correria É muito Porque você vê Uma criança doente, né, cara Você não dorme, né, cara Aí você fica preocupado Mudou o jeito de você Operar Na hora do vamos ver Ah, cara É Depois que nasceu Era mais loucão Cara, você vai mais Vai direto, né Agora você A gente pensa Não pode morrer mais Não pode morrer, cara E eu falo pros polícias, cara Na academia de polícia Meu, o meu objetivo De tá aqui dando aula pra vocês Ó, eu não sou o cara O bonzão Não sou o cara que tem Ferradão Fortão, cara Porque na polícia Tudo você faz por equipe É Mas eu quero ensinar pra vocês Eu não vou ensinar vocês Como investigar Que eu não sou O cara da investigação Mas o que eu quero Passar pra vocês É A consciência Que a gente tem Que voltar pra casa Tem que voltar pra casa E de ir bem Né Pra lá brigar Com sua família Mas você tem Que voltar pra casa Então eu falo É onde você É a questão da atenção Na rua Cara, é você Uma postura Tem gente que Você vai ter que trocar Uma ideia Acalmar Você vai ter que ser Mais agressivo Então é muito O trabalho policial É É muito É Muito diferente É um negócio Que você tá Muito flexível Você não pode ser Nem X Só isso É muito maleável Eu vejo os policiais Lá Trampando Os cara Pende o cara E o cara Fica amigo do cara Os cara De tão maleabilidade Que o cara Trabalhar Não é na truculência É na inteligência Na conversa Daqui a pouco Poxa Já foi um comprimandado O parceiro Tu faz um cumprimandado Chega lá Todo mundo café A pessoa fala Ah tá um cafezinho aí São gente boa Então tem mais Que é pra Tem hora Vamos ver Tem hora Não vamos ver Mas cara É tratar bem a população O pessoal gostar Criança Criança Buzina E aí É fazer Polícia cidadã Nesse sentido E o pessoal Tá começando O legal Das redes sociais É que o pessoal Também começa a ver Um pouco mais Mais humano É a questão é humano É todo mundo Todo mundo é humano Não tô aqui Irmão Você tem o seu BO Você tem o seu Sua cara fazer isso A minha cara fazer isso Ninguém vai estar aqui Pra descolachar Te maltratar Mas se for pro bang Vamos pro bang É isso aí Você tem a minha parceira A última Que teve Eu gosto muito Tô numa equipe Do Marcelo e Taro Eu, Marcelo e Taro Estamos em equipe com três Com três é muito bom De trabalhar né Operacionar Três é melhor que dois E quatro é melhor que três Porque é questão de quantidade Mas por questão de efetivo Geralmente são dois na viatura Então é você e o seu parceiro E mais um Então é o Trisal Aqui né O Trisal Chegou as nove milímetros Eu não quero pegar nove milímetros Também não Também não Por quê? Porque a gente tava pensando Estamos em um ponto quarenta Pô Mas eu tenho um ponto quarenta Você tem um ponto quarenta Se eu precisar de munição Você tem Eu tenho Então Você vê Em casa de equipe Cara E o Marcelo é um puto O Marcelo é um antigão né Chamando de major Major A gente foi um Teve um pix O cara que foi Negócio de sequestro de pix O cara foi sequestrado E eu acho que o cara Ele conseguiu fugir dos caras E entrou pro meio da comunidade E aí O cara era Irmão de um polícia E o polícia Ligou Aquela coisa Ligou pro chefe Ligou pro chefe O chefe da nossa área Ligou Mandou Mano Tem um irmão de polícia Que tá lá na comunidade Assim cara Não sabe se os caras Tá lá É Vamos pra cima Vamos pra cima Meu irmão Vamos lá Desce O chefe vai junto E desce lá no meio da comunidade Aí O local tá dando aqui O local e o cara Tava escondido lá né Só que ele tava numa casa Só que a gente não sabia O que eu vou esperar Se os caras vai tá lá O que não vai tá lá Já fugiram E ele não sabe Tá dando essa localidade aqui Vamos lá Paramos Então cara É uma confiança o seguinte O Marcelo Parou o carro O Marcelo já desceu Quando o Marcelo já desceu Ele já foi Ele já sabe que eu tô aqui Nas costas dele Já vamos Vamos Irmão Ele falou Putz você tá aqui Você tá aqui meu irmão Agora nós vamos Vai 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 E apareceu o cara Não sou eu Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão sou eu Mão pra cima meu irmão Chega devagar Vai Dá geral Não é você mesmo Não os caras Eu fugi dos caras Eu pulei do carro E saí correndo Os caras vindo atrás de mim Eu me escondi aqui Me deram apoio Falei E eles desceram Uma comunidade toda Subiu uma comunidade toda Falei meu irmão Você tá salvo meu irmão Agora já tá Já tá bem Então é São essa É Esse o retorno né Que você fala Putz cara Porque o dinheiro não paga né O dinheiro não paga Aí o foco A polícia chegou mano Os caras vieram mesmo Os caras vieram aqui E me salvaram A vida dele que tá ali Aí eu falei Putz cara Então é muito legal É muito gostoso isso aí Não é todo dia Que você tem ação também né Ficava ação todo dia Não é ação todo dia Tem dia que é tranquilo Tem dia que é mais suave Tem dia que pega Tem dia que dá Dá muito BO Tem dia que tem muito preso Pra carregar Que preso cara Preso é Cara é mesmo Cara é mesmo perfil Você vai vindo lá É interessante Você bate um perfil Diferente O que aconteceu Você cai no que Muito roubo Muito tráfico O que mais tem O cara é fedido Os caras é fedido Meu irmão Você não tem um perfume Não Passa uns perfumes Os caras é fedorento O cara é fedor Fedido Cara 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 O cara é fedido Da bexiga Meu Foi como Esse é o Aí você fala Bate o cara mano Só o crime O crime você rouba o que Meu irmão Rouba o Uber Rouba o coitado Que tem um pai de família Rouba o cara Apagante perigoso Desgraçado Aí bota Entra na comunidade ali Cara Os caras é Meio bichão Tal Isso aqui Tal Aí Meu Aqui não Bichão Agora quando o ladrão É profissional É bom Ladrão profissional Que é bom É Mano Legal As histórias Pra caramba Esse dia Eu caguei de medo Esse dia eu caguei de medo A expressão Falei mano Eu fiquei com medo da viatura Um dia uma vez Tinha um governador O governador foi Foi fazer uma reunião Na nossa região lá Com os delegados E a gente foi fazer a escolta Nessa Olha só como o policial Mano O Vieira Eles estavam passando Na frente do banco No centro do Imbu Algo diferente O cara tem um tato O cara viu que tinha algo diferente Vamos parar pra ver Os caras estavam roubando a agência Roubando a agência Aí ele O Guma Eles chegaram Começaram a negociar 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 Prenderam o cara Aí quando vai ver O cara Alta preclusidade Fugitivo do sul O cara de roubar banco Só que o cara Extremamente profissional Profissional E profissional E aí Você faz o seu O seu meio Prendi Tá perdido E aí Esse cara tava preso Esse cara tem duas mulheres Os mesmos visitaram o cara Ele falou Senhor Por favor Posso conversar com a minha mulher Pode conversar com a outra mulher Pode conversar com a outra mulher Vê a outra Não vê a outra Falei O cara O cara O cara com duas mulheres Já tava grávida Tava profissional Só que ele falou Mano Esse cara tem perigo De ter resgate Pode ter perigo De ter resgate Aí tem um Um polícia O nome dele O apelido dele é mosquito Armerson Mosquito Ele tá na Cadepol hoje Ele é uma das minhas referências Quando eu cheguei Pra trabalhar No seccional O mosquito Ele tá de colete o dia inteiro O tempo inteiro Meu irmão Ele tá na Cadepol Ele trabalha de colete Ele tá de fura Ele tá com o carro blindado É um dos caras mais bem preparados Que eu já vi O cara é muito bom O cara pilota muito Os caras da polícia Eu não sei de pilotar não Os caras são bons Aí ele foi levar E o meu parceiro Foi levar Vamos na escolta Ele falou E aí meu irmão Vai ter resgate Vai ter resgate Não o senhor Não vai ter resgate Não Tô ligado que vai ter resgate Não vai Não vai ter não Vai ter resgate Meu irmão Vamos preparar então Vai ter guerra Não vai ter guerra Não vai ter resgate Então beleza Cara só que aí Você não dá pra andar Pwanguando né meu Sim Cara É um seguinte E aí parceiro Você toca ou eu toco Meu parceiro Toca você mano Mosquito Cara Cara O cara pilota demais É meu Aí meu Aí ele com a Hilux Com a Blazer atrás Cara naquela Raposo Tavares Vai cortando Vai bater Agora vai Os caras virando Essa os caras Quando eu vi ali Tá dando 160 Um negócio Aí eu segurei aqui Mano Botei o pé na frente Falei mano Se bater Aí todo mundo voar Aqui vai ficar O japonês atrás Fala pulando assim Falei mano Cadê na lista Do cacete Acho que o presidente Falei mano Se tivesse Tinha resgate Não pegava Aí fizemos a MR do cara E tal Beleza Voltou pra delegacia Amanhã Falei Caraca Bicho Falei não Isso aqui não é pra gente Normal não Não é pra normal não É Toda vez que vem Um convidado com a polícia Dá vontade De ser polícia Dá mano Dá vontade De ser polícia Que da hora Meu irmão Sabe por que É da hora Porque assim Nós vivemos praticamente Essa sociedade Porque tinha uma guerra Né meu irmão Se você tem Mano É ilegal Você tá de um lado Fala eu sei o lado Que eu tô Do lado da guerra Eu sei o lado Que eu tô Tem a sociedade Tem a criminalidade Aqui tem Putz Eu sei do meu Se vier pra cima Cara Eu quero Eu não tô Ninguém A gente não tá pra atacar Mas eu quero Eu tenho como Me defender Eu tenho como Fazer alguma coisa É legal Essa sensação Lógico Ninguém é de ferro Né meu irmão Ninguém tem Peto de aço Ninguém É muita história A polícia tem Né cara Até os caras Fala bem assim Na polícia Você Ouve história Depois você Conta história Depois você faz A sua história Né Então os antigão Dos antigão Os caras Hoje já não tem Tanto antigão Mas os caras Antigão Os caras são Os caras eram fera Mesmo Os caras falavam Teve um polícia Que tava falando com a gente Que Um pôr de gasolina Trocando ideia Cara Resgate do pessoal Do Rio de Janeiro Que os caras Vinha resgatar Os caras de fuzil Ele com Com a pistola Parando os caras Mano E papapapai Ver os PM Os caras fogem Os caras prendendo os caras Ele falou Mano Me senti Paramos Conseguimos prendendo os caras Ele falou Só que a polícia É meio ingrata No sentido Ele foi resolver Um problema de briga Que tava rolando O que que tá rolando aí O cara sacou E deu um tiro nele Nossa Pô mano Quase morri Ele falou Você vê Quase Não morri num negócio desse E numa coisa É por isso que a gente Puta É manter sempre a guarda Alta Não desacreditar Você tá no pôr de gasolina Puta Não desacredita A gente vai abastecer Vai abastecer Cara Puta Faz um segurança É um é mais ou menos Sempre um cuidando do outro Pra evitar Evitação Ou então trombar Trombar na rua também Pode trombar Só que os caras estão de celular Se a gente tá aqui Os caras tá pra lá Vai pra lá Os caras vão pra cá Igual gato e rato Igual gato e rato E pro ano que vem Qual que são as ideias Cara Meu Pro ano que vem Meu irmão Eu tô Eu tô focado na Instrutor de armamento e tiro Eu fiz um curso de instrutor de armamento e tiro em 2020 E assim Eu tô estudando Pra Pra ser Instrutor da 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 polícia civil Teve agora o Concurso público Eu não consegui fazer É Não deu tempo Mas tô com a monografia quase pronta Meu Eu continuar Eu tô me preparando pra essa Eu gosto dessa área de instrução E assim Cada vez mais Assim Esse campo que eu gosto É Essa galera que eu gosto de lidar Gosta junto Eu quero muito nesse campo Ó Eu vou prestar a prova aí Pra Da polícia federal Pra você ser instrutor Pra ser credenciado Mas cara Tem que estar Resumindo Voltar a estudar Ralando Estudando um tempo Meu Vou dar aula de cursinho Vou estar lá Tô lá no CPP Meu Se tiver outras propostas Eu só falo Só prostitutas dos cursinhos Deveria aparecer O pessoal ia gostar muito É Eu posso É Então Eu apareço muito em rede social Né cara Até pelo trabalho policial Tudo Eu apareço pouco Mostro muita coisa pouca Mais coisa de aula mesmo Agora estamos no final do ano Tudo Meu Tô mais bem devagar Tô vendo esse projeto Nesse projeto aí De ser paizão aí Mas cara Tem que trabalhar É O que eu gosto de fazer É dar aula Eu não sei Eu vou estar em aula Cara Em aula E você fala Não tem como E não tem como Né cara A aula vai ter que ser Vai no seu canal Dá a sua aula E já era E vai nesse sentido Né Que é o que você faz Né cara Muito legal É recompensador Por isso que eu falo pra você Investe nisso aí Porque é recompensador Você já tem Impactado e inspirado A vida de muita gente Próxima Quando você tá na rede social O alcance é muito maior É muito maior né É muita transformação É muito maior É Como foi o que você já Venceu até agora Pô Muita experiência aí Amigo Prazerzaço Pô cara Foi muito legal Mais divertidos né cara Foi pô Caramba Bateu papo Vocês falam demais Eu falo mano Olha o tempo que é Eu falo mais que é A moeda do leite Deixar e falar Mano Fala de polícia Meu irmão Os caras vai pro boteco Não vou ali 115km Meu boteco é aqui meu irmão Troca ideia com meus irmãos Gente boa igual você Cara O seu trabalho é fantástico Que honra Obrigada Copio muito Copio muito Cara bom Tem que copiar mesmo Fala isso aí O livro do cara é bom E é isso aí Vai Tem que ter essa Senso de comunidade entre nós Acho que o processo Tem que ser assim Muito bom conhecer vocês aqui O local de vocês Estou de bola Foi um prazer Quando quiser voltar aqui É só avisar Pô meu Demorou Pra trazer o Thomas aqui Pra contar a história de polícia Mano Aquele cara O que você tá fazendo Thomas Ele tá fazendo alguma coisa Aí nunca tá parado Depois ele vira redpill Aí depois ele volta ao normal E gosta de filho também Mano Gosta da merda Cara Gosta de fazer filho Ele tem 5 filhos Bicho Ele fala Meu irmão Ele gosta de ser pai É igual animal tio Você joga a carne E sai brigando Mano É isso cara Eu só tenho a agradecer A Deus A agradecer a A polícia né cara Que me abriu portas É Pô Abriu portas pra muita coisa Né No campo profissional No campo pessoal A gente tá Até a oportunidade De estar aqui Batendo papo com vocês Mano Não tem Pra mim É só tem a agradecer a Deus Cara Por tudo E Vamos continuar a caminhada aí A galera Os loucos que querem entrar Né cara A galera Não adianta A galera quer entrar Vai ser polícia É isso meu irmão Vai entrar Estuda aí Homem e mulher Não tem Hoje eu falo bem o seguinte Não interessa Seu sexo Seu crédito Seu religião Seu condição financeira Se é Homo Se é hétero Se é Cara Estuda Faz a sua parte Faz a sua parte Né Vai Cursinho Os cursos são Te dar o caminho certo Aí E vontade de ser polícia Vontade de ser polícia Meu irmão Na prática exige isso A prática Exige Existe um pouco de vocação Porque se você for lá Só pela Uma profissão qualquer Você vai se frustrar Você vai querer sair fora Você não vai ficar Você vai Ah é assim É assim meu irmão É isso aqui Não é um lugar pra procurar Sua estabilidade Não é Exatamente porque Qualquer merda que você fizer Acaba sua estabilidade Não é isso A gente conscientiza muito A galera hoje Né cara Putz que você tá Saindo armado em casa Cara Mano você vai chapar o globo Meu irmão Minha irmã Deixa em casa Sua arma Né Fazer uma merda Fazer merda Porque fala É tão difícil É tão demorado É É tanta etapa Não é isso Aí você vai Cara Por uma besteira Assim Coloca tudo a perder Coloca tudo a perder E não tem como parar Hoje não tá dando mais Resolvendo o jeito Ah vou lá e resolvo Não cara Tem que treinar Tem que tá treinado Tem que tá bem preparado Fisicamente Psicologicamente Cara Que é Hoje em dia Acho que essa treta Acho que a treta é essa Né Diego Hoje A dor é essa Hoje necessita de informações Informação já não é mais o problema Não é mais o problema É a administração Administrar disso Um monte de BO E é isso aí meu irmão Tem Casa A casa é sua Volta Foi um prazer Cara Foi um prazer Muito obrigado Valeu pela participação Aí viu Se inscreve aí no canal E segue lá Na minha Fala aí Fala aí Fala aí Galera Me segue lá no Instagram Lá Meu Instagram lá É 7100 Underline Ricardo Foi eu montei lá Vou tear na descrição Vou tear na descrição Amigo só mandar um alô A gente fala lá Só não mande nudes Né Porque eu estou ligado Que é gol Pessoal Um abraço Ah mano Um abraço Satisfação Valeu